Autoridades presentes, senhoras, senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos José de Abreu, o Marquito. Esta audiência tem por objetivo buscar entender como funcionam os mecanismos de proteção ambiental e sanitária da Lagoa do Peri e de acesso a recursos financeiros para a manutenção da qualidade ambiental e sanitária do parque. O Parque Municipal da Lagoa do Peri abriga a segunda maior lagoa da ilha de Santa Catarina, com 5,2 quilômetros quadrados de extensão e 11 metros de profundidade, e também a maior de água doce e potável da costa catarinense. É ainda o maior manancial de água potável da ilha. Dito isso, convidamos então para compor à mesa o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Marcos José de Abreu, o Marquito. Convidamos também o senhor bioquímico do setor operacional de água da Companhia Catarinense de Água e Saneamento, a CASAM, Rafael Luiz Prim. Senhora engenheira ambiental, sanitarista e de segurança do trabalho do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, Sabrina Nunes Catânio Maestre, neste ato representando a senhora presidente Sheila Meirelles. Senhora coordenadora da qualidade do cenamento básico e recursos hídricos da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Larissa Martins. Senhor professor do Laboratório de Ecologia de Águas Continentais da Universidade Federal Maurício Petrúcio. Senhor diretor de gestão de Águas de Áreas Naturais, protegidas da Fundação Municipal do Meio Ambiente do município de Florianópolis, Mauro Manuel da Costa. Senhora secretária do Meio Ambiente da Associação de Moradores da Lagoa do Peri, Carolina Ferreira Pessim. E senhor professor do programa de extensão Ecoando Sustentabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, Paulo Horta. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhor chefe da Agência da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento do município de Florianópolis, Francisco José Guedes Pimentel. Senhor professor da Universidade Federal de Santa Catarina, César Pompeu. Senhor professor do Laboratório de Ficologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Leonardo Rubi Rorig. Senhor superintendente de projetos da Pró-Reitoria de Pesquisas da Universidade Federal de Santa Catarina, William Gerson Matias. Senhor chefe da Divisão de Recursos Hídricos da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a CASAM, Rafael Evaldo de Souza. Senhor assessor Luciano Renning, neste ato representando o gabinete parlamentar do senhor deputado estadual, Padre Pedro Baldiceira. Senhor diretor de meio ambiente do Fórum dos Pescadores da Bahia Norte e Sul do município de Florianópolis, João José de Andrade. Senhor sargento do 1º Batalhão de Bombeiros Militar do município de Florianópolis, Augusto Estácio Martins. Senhor sargento do 1º Batalhão de Bombeiros Militar do município de Florianópolis, Hernani Neto. Senhora presidente da Associação de Moradores da Lagoa do Peri, Zoraia Vargas Guimarães. Senhora chefe de departamento de unidades de conservação da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, Mariana Coutinho Renneman. Senhora pesquisadora do Observatório de Justiça Ecológica, Renata Almeida, neste ato representando a senhora presidente do observatório, doutora Letícia Albuquerque. Senhora coordenadora do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, Tânia Slongo, senhora vice-presidente da Associação dos Moradores do Novo Campeche, Maria Isabel Kerner. Convidamos também para compor à mesa o senhor Leonardo Rubi Rorg, do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina. por favor. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos José de Abreu, proponente desta audiência pública, para presidir os trabalhos. Uma ótima audiência a todos, obrigado, boa noite. Muito obrigado, uma boa noite a todos e todas. Eu queria, antes de mais nada, dizer que a mesa está bem extensa, né, gente? Bem representada também, mas eu quero fazer uma menção especial aqui ao Batalhão do Corpo de Bombeiros, que está aqui representado, que atua na região e que tem um trabalho muito de parceria de muito tempo com aquela unidade de conservação, mas também com a própria Florã e com a manutenção também da segurança, né, das vidas das pessoas daquela região. Então, vou fazer uma menção especial e agradecer muito a presença. Queria também agradecer a presença de todo mundo aqui, de todas as instituições já aqui citadas, representadas na mesa, também a presença aqui de representantes, né, da comunidade, da região do sul, do leste da ilha, mas também de outras regiões, a importância desse debate. Esse requerimento, ele foi apresentado na Comissão de Turismo e Ambiente aqui da Assembleia Legislativa, foi votado por unanimidade na comissão, né, tendo em vista a importância que representa o cuidado e também a gente poder responder algumas perguntas que faremos aqui para as instituições que responderão sobre a Lagoa do Peri. Essa audiência foi motivada especialmente sobre os últimos acontecimentos, especialmente a alteração da coloração da água da Lagoa do Peri e, obviamente, que esse debate é um debate muito presente, especialmente na sociedade de Florianópolis, especialmente na região do sul e leste da ilha, porque é a população que é abastecida por aquela água e também fruto de pesquisa, de avaliação, de monitoramento da qualidade da água. As informações, elas sempre chegam, né, de várias partes e a audiência pública busca encontrar essas explicações, né, e busca também sair daqui com alguns encaminhamentos referentes ao cuidado do monitoramento ambiental, sanitário e também da qualidade daquela água. Então, esse é o nosso objetivo. Quando a gente encaminhou o convite para as autoridades que estão aqui representadas, né, e que nós teremos aqui a fala respondendo essas perguntas da Kazan, da Floran, do IMA, do Laboratório de Ecologia de Águas Continentais, o LIMINUS, do Centro de Ciências Biológicas, da UFSC, do Ecoando Sustentabilidade e da Associação de Moradores, essas serão as falas, as apresentações de dez minutos que nós teremos aqui nessa noite, nós apresentamos, né, quando convidados, três perguntas, e foram as perguntas também aprovadas na comissão. Como está a qualidade ambiental e sanitária da água da Lagoa do Peri? Quais são os mecanismos de proteção ambiental e sanitária da Lagoa do Peri? E quais são os mecanismos de pagamento e de recursos financeiros para a manutenção da qualidade ambiental e sanitária da Lagoa do Peri? Essas são as três perguntas orientadoras desse nosso debate da audiência pública. Nós teremos as falas de até dez minutos, desses que eu elenquei, e depois abriremos para manifestações de dois minutos, se necessário, a gente estende para mais um minuto de falas. O nosso teto aqui, regimental, das audiências públicas é de duas horas de duração, eu vou pedir também a compreensão de todos e todas, e mais uma vez agradecer a presença, mais uma vez, da massiva representação da comunidade. Gente, eu quero, sem muito protocolo também, para a gente ir logo para o debate, eu quero primeiro aqui abrir a fala da mesa, se alguém quiser se manifestar com antecedência, fazer alguma saudação, está aberto, senão a gente parte diretamente para as falas, pode ser? Então tá, gente, agradeço essa compreensão também do nosso tempo. Então é isso, então eu vou passar já diretamente para o Renato Luiz Prim, desculpa, Rafael Luiz Prim, que é bioquímico da CASAM, a gente também não vai falar o currículo de cada apresentador, se quiser se manifestar, apresentar também a formação, fica à vontade. Tá bom, Rafael? Então tá contigo até dez minutos, para como a gente apresentou as três perguntas de orientação. Fique à vontade, tá bom, Rafael? Aqui, ou se quiser usar o púlpito lá também, pode ficar bem à vontade. Pode ser onde tu quiseres. Certo. Bom, agradeço aqui o convite do deputado Marquito, em nome da CASAM, vir aqui e conversar um pouquinho sobre a situação da nossa lagoa, da Lagoa do Peri. Queria até pedir desculpa de antemão, deve ter havido algum ruído na comunicação, e que nós não sabíamos que teríamos direito à fala aqui na mesa nesse momento. Por isso, não preparamos uma apresentação um pouco melhor para poder facilitar a compreensão do que nós podemos falar aqui hoje. Queria agradecer também, principalmente à CASAM, por me permitir trabalhar com essa profissão tão bacana, tão legal, que é a parte de tratamento de água, que a gente não costuma valorizar, porque para a gente é muito fácil abrir a torneira e sair uma água transparente, limpinha, assim, né? Mas, quando você pega em uma estação uma água com uma qualidade bem diferente, com uma turbidez, uma cor alta, cheia de algas, como é o caso da Lagoa do Peri, esverdeada ou, agora, avermelhada, e você consegue, com tratamento físico-químico, microbiológico, chegar nessa qualidade de água, assim, é um trabalho muito gratificante, né? O que nos deixa muito contente. E esse é o trabalho que nós realizamos na Lagoa do Peri. Há 20 anos, 23 anos mais especificamente, a CASAM está lá tratando água, utilizando a água da Lagoa do Peri para fornecer para as pessoas, para os moradores, para os consumidores de água, né? Nossa função não é ser exploradores do meio ambiente, lucrar com esse manancial, nossa função é fornecer água potável para a população, que é o bem mais precioso que nós temos, né? E, é claro, a gente depende da Lagoa, né? Uma Lagoa que a gente sabe que é bem protegida, não tem muitas casas ao redor, não tem muito esgoto, né? E a gente sabe que, quanto mais preservada, mais tempo a gente vai ter de qualidade de água potável. Então, para a gente é muito importante esse tipo de reunião e estamos também bem ansiosos para ver os resultados e as experiências de outros órgãos, né? Eu gostaria de fazer um breve relato de como isso começou, de como a gente começou a detectar esse tipo de problema. Mais especificamente, foi na madrugada do dia 1º de maio, logo pela manhã o operador me ligou e me disse, ó, Rafael, o nosso flotador ficou vermelho, né? O flotador é o equipamento que tira, que é o clarific... digamos, faz a clarificação da água, né? Então, como ele injeta água com o ar por baixo da água que está entrando, a tendência da sujeira, digamos assim, que a gente chama de lodo, né? É flotar, é ficar uma camada em cima do tanque. E, para a gente, era comum observar essa camada sempre verde, né? Sempre foi muito comum esse verde, amarelado, era o tom normal. E naquele dia o operador me ligou, olha, está vermelho, né? Claro que isso gera uma preocupação muito grande, a gente não sabe o que é na hora, né? Qual que é o motivo. Da partir daí, a gente já desencariou uma série de análises, o biólogo foi ao local, fez a visita, coletou a amostra, a gente já contratou o laboratório terceirizado para fazer uma amostra extra, que são parâmetros de toxicidade que a gente não faz no nosso laboratório. E todos os resultados preliminares apresentaram-se tudo dentro do parâmetro dos padrões de qualidade da portaria de potabilidade. Então, isso nos tranquilizou de antemão, né? A gente estava fornecendo uma água, como sempre teve, totalmente segura, livre de patógenos, livre de qualquer contaminante, qualquer coisa que possa prejudicar a saúde da população. E, a partir daí, foi mantida essa frequência de análise. A gente coleta a amostra lá a cada duas horas da água bruta, para ter uma ideia, né? Para fazer as análises. E, realmente, o que percebeu-se de modificação foi a cor da água. Era uma cor que, frequentemente, estava na faixa de 50, 60 unidades de cor. Passou para 100 unidades, né? Que é um... Partiu, dobrou. E a turbidez, ela não teve um aumento muito significativo, foi pouca coisa, em torno de 20%. Mais intensificada agora, em junho. E todas as análises que a gente fez, tanto de hidrobiológicas, microbiológicas, ou fisico-químicas, mantiveram-se um padrão de regularidade que sempre tivemos. Uma coisa que chamou bastante atenção. Como vocês sabem, aquela lagoa, a lagoa do Peri, ela tem uma quantidade de cianobactérias altíssima, na faixa de... Chegou até 2,5 milhões de unidades de células por ml, que é considerado muito alto, né? E o que está acontecendo agora com esse fenômeno é uma baixa nessa quantidade de cianobactérias. A gente está... Atingiu a faixa aí de... Essa semana, semana passada, mais ou menos de 85 mil. E manteve-se na faixa de 200 mil células. Ou seja, 10% do máximo que a gente tinha. Então, a gente considera que é um parâmetro bem significativo, uma redução bem interessante, até considerada uma alteração boa para a gente. Uma prova disso é que, por exemplo, a quantidade de coagulante que a gente usa para tratar a água, o sal que é usado para tratar a água, para realmente formar aqueles flocos e poder remover a sujeira da água, ela diminuiu em torno de 30%. Então, a gente está usando menos produto para manter a qualidade de água potável. Então, isso é um fator que melhorou bastante na tratabilidade da água antes e depois desse episódio de água vermelha. O que mais eu posso falar para vocês? Como falei, a qualidade microbiológica da água tratada, hidrobiológica, está toda dentro dos parâmetros. Não tivemos nenhuma alteração. a gente tem uma parceria com a UFSC, o professor Maurício Petrucchi vai falar daqui a pouco, para também manter, continuar e aumentar a quantidade de análises em busca de tentar identificar o que está causando essa situação. Nós temos monitoramentos ali na Lagoa do Peri junto ao Aipagre, tanto de pluviometria, nível da lagoa, a gente monitora a cada... É online o nível da lagoa. Se eu abrir o celular agora, eu consigo ver qual o nível que ela está em relação à cota geométrica. A gente tem também diversos monitoramentos de poços, de piosométricos, que são furos que são feitos entre a lagoa e o mar, em uma certa profundidade, para avaliar se essa água, se essa intrusão salina, ela pode um dia vir a contaminar a lagoa por baixo, porque por cima a gente sabe que só se desse um maremoto, alguma coisa assim, então não tem como. Mas por baixo, para eliminar essa possibilidade de um dia a pressão do mar ser maior do que a pressão que a lagoa exerce no lençol, possa haver essa contaminação pelo lençol por baixo, a gente tem esses poços que ficam entre a lagoa e o mar, e a gente monitora mensalmente no inverno e semanalmente no verão essa água desses poços para saber se ela tem salinidade, para saber se tem algum risco do mar estar entrando na lagoa. E também a gente monitora a profundidade desses poços. A gente sabe que quanto mais profundo, digamos, mais rebaixado o lençol, é mais a possibilidade dessa água do mar de ter uma intrusão salina. E até o momento nunca houve alteração tanto do cloreto, que é o que a gente analisa nessa água, quanto do nível desse lençol freático. Então, com base nesses dados, nesses achados que nós temos, a gente pode afirmar que a partir desse evento, ele não causa risco à saúde humana para quem consome a água tratada da Lagoa do Peri. Então, a gente está bem seguro quanto a isso, com base em toda essa série de análises que nós temos. Então, fico à disposição para... Era isso que eu tinha para falar. Se tiver mais alguma pergunta, ou depois... Eu vou aproveitar ter um tempinho ainda, só aproveitar já que foi colocado algumas questões. É importante estudo falar de forma geral hoje há quanto tempo que a CASAM faz a coleta e abastecimento a partir da Lagoa do Peri, a quantidade, o volume. E também eu queria informar que a secretária da comissão, que é a Isabelle, uma pessoa muito comprometida com o trabalho, muito eficiente. Todo mundo foi convidado aqui da mesa, através de ofício que foi encaminhado às diretorias das instituições. Foi enviado o ofício para a diretoria da presidência da CASAM. A Andreia respondeu e na resposta foi comunicado que faria par da mesa e foi colocada essas três perguntas. A gente colocou pode ter acontecido algum problema, obviamente, mas a CASA aqui teve esse cuidado com essa atenção. Inclusive, também a Isabelle ligou lá, conversou. Então, foram feitas as perguntas. Eu queria até saber se tudo tem condições, Rafael, se não. Acho que também quero agradecer a presença aqui ampla da equipe da CASAM, comprometida aqui com essa audiência de poder estar presente. mas é importante a gente saber desses dados que temos colocados. Eles estão disponíveis para a população poder acessar essas informações sobre a qualidade do monitoramento. Também saber como é que estão hoje as medidas de pagamento para garantia da manutenção da qualidade ambiental e sanitária da CASAM, sabendo-se que nós temos um instrumento que foi celebrado entre as instituições, a CASAM, a Floran, a própria prefeitura, para pagamento para esses serviços de manutenção da qualidade ambiental e sanitária da Lagoa do Peri. E queria saber também da tua opinião sobre essa questão geral. Eu sei que está em processo de avaliação, mas a opinião e um pouco do que vocês já têm avaliado sobre essa mudança de coloração. apesar de você já ter afirmado aqui como empresa de não ter riscos à saúde de quem bebe dessa água. É isso. Bom, então, a gente trabalha com essa água, com essa estação da Lagoa do Peri, trata essa água desde meados de 2000, 1999, 2000, que foi a inauguração, não estava na CASAM ainda, mas pelos relatos dos colegas e pelas nossas documentações, remonta a esse período. 2000, 2001 foi quando inaugurou a estação. Ela era do tipo filtração direta descendente, que é uma tecnologia utilizada para mananciais muito bem preservados, que era a situação da Lagoa do Peri à época, uma água com pouquíssima cianobactéria, com uma turbidez bem baixa, cor bem baixa, e com o passar dos anos nós tivemos que modificar o sistema de tratamento. Hoje, ela é um sistema de ciclo completo, com clarificação por flotação, que é uma etapa que remove 90% da sujeira da água antes dela passar para o filtro. Hoje, nós temos a autórgica para captar até 200 litros por segundo de água. A média mensal fica nos meses mais frios na faixa de 160 a 150 litros por segundo e no verão, na época de alto consumo, chega a quase 200 litros por segundo. A gente tem uma autórgica agora escalonada dessa captação. Antigamente, era 200 litros por segundo, dependendo do nível. Agora, com o nível baixando, a gente tem que baixar essa captação, o que é seguido à risca pela companhia. Então, por exemplo, baixou de 2,5 a lagoa, a gente tem que passar para 180 a média. Baixou para 2,4 para 160 e assim sucessivamente. Com relação ao pagamento pelo uso da água, infelizmente, eu não tenho como te dar essa resposta. A gente pode ir atrás disso na Casam, conversar com quem trabalha com essa área. Como eu te falei, a minha área especificamente é tratamento de água. Eu sou bioquímico e setor de tratamento de água. Com relação a uma opinião sobre o que pode ser, é bem difícil. A gente já levantou diversas hipóteses. Inclusive, não sei se o pessoal que trabalha, que mora lá há mais tempo, tem conhecimento da lagoa, a gente estava pesquisando relatórios antigos da companhia e eu não lembro se era 2004, 2003, nós tivemos um episódio semelhante, só que não abrangiu a lagoa toda, foi uma área específica e a lagoa também ficou avermelhada nesse ponto. Inclusive, eu peguei as fotos de agora e mandei para a nossa bióloga da época, da Casam, e ela falou assim, isso aí já aconteceu, isso aí já aconteceu, a gente já teve essa experiência e é isso, é essa alga que está se reproduzindo lá. Então, a gente pegou essa amostra, levou para o laboratório e não encontramos essa alga. então não é o mesmo causador, digamos assim, parece ser algo agora enraizado em toda a lagoa, e não só em uma área específica. Então, a partir de várias hipóteses que a gente foi desmanchando, a gente não conseguiu chegar no que pode estar causando essa coloração. Mas o importante é dizer novamente que, apesar de ela estar nessa coloração, a água é completamente segura para consumo. Só por fim, então, ela cumpre a 357 da Conama? É, a água bruta, ela obedece a portaria 357, né? Mas o mais importante que é, para a Casam, digamos, é a portaria de potabilidade de água, que é o anexo 20 da portaria número 5, que é modificado pela portaria 888-2021, que ela trata da potabilidade de água. Então, a Casamela capta águas de diferentes qualidades, tipos, cores, turbidez. Por exemplo, Rio Cubatão e Palhoça, turbidez aí chega a 4 mil unidades. Na Lagoa do Perino não passa de 10 frequentemente. Então, a água, o nosso intuito é seguir portaria de potabilidade e, claro, monitorar a lagoa como usuários, né? Tá, Rafael. Muito obrigado. Com certeza virão outras perguntas a partir também das colocações. Agradeço a tua disponibilidade. Vou passar agora, antes de passar para o Mauro, eu vou só justificar que a gente convidou também o LAPAD, por ser também uma instituição que está ali direto também na Lagoa do Peri. Eles justificaram que estariam aqui já, que hoje não desenvolvem mais atividade com utilização da água da Lagoa do Peri e também e pesquisas, né? Então, não fazem também o monitoramento da Lagoa do Peri e que desenvolvem pesquisa e quem desenvolve a pesquisa é o Laboratório da Ecologia de Águas Continentais, que implementou no ano de 2009 na Lagoa do Peri um projeto que visou estimar taxas de produção primária de algas. Então, diante do desconhecimento do que está causando a coloração da água, é importante também se perguntar qual que é a possibilidade de estar prejudicando a saúde humana. Então, foi o que o LAPAD nos informou na vinda... A gente fez o convite também para eles estarem com a gente. Então, agora eu passo aqui para o Mauro Manuel da Costa, que é servidor da Floran e que vai... que está lá diariamente na Lagoa do Peri, que vai apresentar um pouco, ajudando a gente a responder essas três perguntas. Fica à vontade. Dez minutos. Boa noite a todas, a todos. Cumprimento a mesa. Os parabéns ao deputado Marquito pela iniciativa, para nós, bastante importante, bastante relevante. Nós temos, realmente, uma grande preocupação com a qualidade da água da Lagoa do Peri. Todos nós precisamos de água para estar vivendo, não só nós, mas temos outras afetividades também com relação à Lagoa do Peri. a importância da biodiversidade, a importância da biodiversidade, da paisagem. Então, agradecer o convite. Está representando aqui a presidente da Floran, a doutora Beatriz. Vamos ver em que medida a gente pode estar colaborando, então, com essa conversa. É uma questão bastante pontual, bastante atual, que a gente está querendo entender, mas seria também importante, talvez, a gente fazer uma retrospectiva um pouco da história da Lagoa do Peri, talvez um processo de ocupação um pouco, e do processo de proteção também da própria Lagoa. A gente sabe, não precisa que, todo mundo já tem conhecimento da história da ocupação no município de Florianópolis, onde, durante o período de colonização, foi bastante, o processo de colonização foi bastante intenso, com um desmatamento bastante significativo. Nós tivemos praticamente quase 80% das nossas florestas desmatadas nesse período de colonização, e isso não foi diferente também na Lagoa do Peri. Então, se a gente observar as imagens aéreas mais antigas que a gente tem, desde 1938, a gente percebe o quanto a cultura agrícola era muito maior na região do sertão do Ribeirão. Na própria planície da Lagoa do Peri, a Restinga, só tinha, sobrou ali praticamente a região mais úmida e em costas também do lado oeste também. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai passando ao final desse processo, em que a cidade também começa um outro processo, que é o processo de urbanização, com esse declínio agrícola na cidade, também é um momento em que começa também toda aqui na nossa, chega na nossa região também, toda a discussão, a questão com relação à proteção ambiental. A legislação ambiental começa a surgir ali a partir de meados do século passado. Então, a gente já tem uma iniciativa federal em 1952, de um decreto federal do Getúlio Vargas, tombando todas as florestas ao sul da isla de Santa Catarina, não só da bacia da Lagoa do Peri, mas até o naufragado. Se percebia ainda um processo de intervenção ainda nas florestas, ainda madeireira existiu na região. E, já na década de 60, o professor Raulino Reitz tinha apresentado à autoridade a importância da conservação da bacia da Lagoa do Peri, que vai culminar com o tombamento da bacia em 1976, o primeiro instrumento legal ali, já visando a proteção das nascentes, a proteção do manancial hídrico, visando já que nós íamos precisar desse recurso no futuro. E que isso, de alguma forma, já foi contribuindo para a conservação da bacia. se a gente não tivesse esse processo legal que foi se colocando aí, provavelmente, nós estaríamos numa situação talvez semelhante à da Lagoa da Conceição, com a tristeza que a gente hoje percebe de como a Lagoa do Conceição chegou, ou ocupações de restinga, como a gente vê no Campeste, no Rio Vermelho, e a maior parte da restinga da Lagoa do Peri protegida. Posteriormente, nós temos uma criação do Parque Municipal da Lagoa do Peri em 1981, vai ser a primeira unidade de conservação do município de Florianópolis, já com uma lei bastante avançada para a época, com zoneamentos, até um pouco já antecipando o SNUC, com reserva biológica, com área de lazer, meio fazendo uma mistura das categorias de manejo que a gente tem hoje. Mas demorou um pouco o processo de implementação, a lei criada em 1981 começa a ter funcionários só a partir de 1987 na Lagoa do Peri, até quando eu entro, fiz o concurso público com alguns colegas, que a gente começa a trabalhar na Lagoa do Peri. Então, o processo é uma política pública bastante lenta, que a gente vai percebendo, para a implementação da unidade, para a gente alcançar aqueles objetivos que estavam estabelecidos em lei já em 1981, e, de certa forma, até no tomamento da Lagoa como patrimônio natural e paisagístico do município. E, já ali, a gente vai acompanhando, em 1987, já o interesse da CASAM de realizar a captação, começa já a ver os primeiros estudos. E, aí, em 2000, como foi colocado pelo colega aqui, então, a CASAM já implanta ali a captação de água. Ao mesmo tempo que a gente tem, em 2000, também, a instituição da lei nacional, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que vem orientar a criação, gestão de unidades de conservação no território nacional. E, aí, a gente vai começar a ter um problema, porque com a mudança com a instituição dessa lei, a categoria PARC é definida nessa lei como tendo sede de domínio público. Então, são três categorias que a gente tem no grupo de proteção integral que define como de domínio público essas áreas quando a criação é nessas categorias, parque, estação ecológica e reserva biológica. E nós tínhamos comunidade tradicional dentro da Lagoa do Peri, o Sertão do Ribeirão, que já tinha, na época da criação, já tinha estabelecido até uma zona cultural para o Sertão do Ribeirão. E, aí, começa a haver todo um movimento da comunidade para que se houvesse uma readequação, um estudo para readequar a unidade. que vai culminar, então, com a criação da Mona em 2019. Um processo bastante detalhado, bastante aprofundado. Ficamos mais de um ano conversando com a comunidade para elaborar a nova poligonal, para definir a minuta de projeto de lei. Então, foi bastante... Mas, de forma geral, para quem acompanha os processos da política ambiental no município, sabem as nossas dificuldades, para a gente poder... Não é só a Lagoa do Peri, nós temos hoje mais nove unidades de conservação importantes, aí também no município, um efetivo pequeno, com pouca estrutura, então, a gente vai tendo bastante dificuldades e sempre buscando parcerias e apoios para a gente tentar buscar os nossos objetivos. na medida do possível, como um dos objetivos da unidade, a pesquisa, os estudos científicos, na medida do possível, sempre a gente tentou ajudar as instituições de pesquisas. Estamos desde, eu acho que mais de dez anos, professor Maurício, tentando, com nossa embarcação, com nossos funcionários, tentando contribuir com os estudos da LIMINUS. Agora, temos tido uma conversa mais recentemente com o pessoal aqui do professor Horta, do professor Leonardo, principalmente porque hoje a nossa chefe de departamento, a Mariana, também fez o seu doutorado na Lagoa do Peri, estudando cianobactérias também, então tem uma boa proximidade com a universidade. Então, a gente tem tentado sempre ajudar, sempre com bastante dificuldades. Mesmo que o SNUC trouxe todas essas mudanças, a gente pode dizer que a Lagoa do Peri, desde a criação do parque, tem uma característica muito marcada de uma unidade de conservação. E a gente sempre teve muita dificuldade realmente com a CASAM, a gente sabendo que havia esse objetivo principal da captação da água com relação à criação, mas sempre tivemos muita dificuldade de ter apoio da CASAM no sentido de a gente poder avançar, no sentido da implementação da unidade, que é fundamental para a garantia da água, do ponto de vista da quantidade e da qualidade. Mais recentemente, agora, a gente teve um decreto ano passado, onde a CASAM se comprometeu a fazer um repasse mensal, onde o nosso grupo apresentou uma proposta até interna do uso desse recurso, e uma das prioridades era o monitoramento da qualidade da água da Lagoa. até o momento a gente não recebeu nada, era um decreto que previa, se eu não me engano, uma quantia de aproximadamente 50 mil mensal, e até o momento a gente não recebeu, está sendo protelado, e nos diziam a informação que a gente tinha assim, um informal, de que isso ia ser depois pago, então, acumulado para a gestão da unidade, e agora a gente sabe que houve um parecer contrário, tinha um parecer favorável à época do decreto do setor jurídico da Casam, e agora parece que houve um outro parecer contrariando, então a coisa parou, então a gente não tem previsão disso. Então a gente vem tentando ajudar da forma que a gente pode, a gente tem também um uso público ali bastante intenso, então a gente tentou também criar medidas com relação à visitação para diminuir o impacto, quem lembra a Lagoa do Peri alguns anos atrás com aquela churrascada lá, com aquela situação toda, hoje a Lagoa tem uma situação um pouco diferente também com relação à visitação, mas é isso, então assim, hoje eu já vou concluir, e hoje, a gente, a partir de abril, quando a gente percebeu essas mudanças, essa mudança na coloração da água, a gente está muito preocupado, desde o primeiro momento a gente entrou em contato com os colegas da universidade, já estivemos respondendo ao Ministério Público, que estamos tentando buscar para nós, é fundamental essa resposta, a gente quer entender isso, entender com relação à questão da potabilidade da Lagoa, obviamente, mas nós temos preocupação também com a biodiversidade, temos preocupação até do ponto de vista estético, eu que estou, há esse tempo, 37 anos ali, eu perguntei para os moradores, nunca viram isso na Lagoa, então a gente fica pensando, será que nós não vamos ver mais a Lagoa Verde, aquela paisagem que a gente já tem interiorizado, então a gente está bastante preocupado, a gente tem, a gente gostaria de que a gente pudesse realmente fazer um esforço, parece que a universidade talvez não tenha condições também nos seus equipamentos para ter uma resposta sobre isso, a Kazan também não, mas nós temos que encontrar uma forma de ter uma resposta para isso, para ver como é que nós vamos estar lidando com essa nova situação, que em momentos de mudanças climáticas, de emergências climáticas, de antropoceno, nós tivemos ventos diferenciados agora nos últimos anos, que levaram muito material orgânico para a Lagoa, tivemos uma seca muito intensa que a gente nunca tinha visto com o surgimento de cruas na Lagoa do Peri, depois uma elevação muito alta das temperaturas, então são todas essas questões que a gente quer entender um pouco melhor para a gente estar mais preparado para poder estar mantendo e preservando a Lagoa na sua integralidade, não só para o nosso uso humano, mas para todas as espécies, para toda a biodiversidade, a gente tem essa preocupação. Então, eu fico à disposição também, não sei se colaborei com essa retrospectiva, eu pensei em começar lá do surgimento da terra, mas daí eu comecei ali na colonização, mas consegui chegar aqui. Muito obrigado, Mauro. Imagina, a gente ia ser bom. Mas eu quero dizer assim, primeiro, que a audiência pública também é um instrumento oficial da Assembleia Legislativa, ela fica registrada, a gente tem uma ata, que depois a gente também tem como garantir os encaminhamentos oficiais da audiência, e tudo o que é também manifestado acaba sendo registrado como documento oficial, até para depois buscar informações e até medidas legislativas mesmo, que é a nossa função. Eu quero agora convidar a Sabrina para se manifestar. Isso. Sabrina, que é engenheira ambiental e sanitarista e de segurança do trabalho da Diretoria de Biodiversidade e Florestas do Instituto de Meio Ambiente. Obrigada. Boa noite a todos. Parabenizo a oportunidade de realização dessa audiência pública. Estou representando a presidente do IMA, a Sheila Meirelles, que não pôde estar presente essa noite aqui. O IMA, ele gerencia, faz a gestão ambiental de algumas unidades de conservação no estado de Santa Catarina. São sete parques e três reservas biológicas. No entanto, o Monumento Natural da Lagoa do Peri, a gestão é pelo município. O IMA faz coleta de bauneabilidade em um ponto lá na Lagoa do Peri. e até eu verifiquei antes de participar aqui, nos últimos quatro, cinco anos, sempre vendando o próprio. Na verdade, desde 2012 ou 2013 que é feito esse monitoramento e a maioria das vezes praticamente sempre deu o próprio. A gente teve um caso em 2018, se eu não me engano, que teve um evento de improbidade da água. Então, é isso. O IMA foi convidado para participar desse evento. A gente tem participação nessa questão da bauneabilidade nesse ponto. e estamos à disposição para ouvir os estudos que a UFSC encaminhou e à disposição para contribuir no que for possível. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado, Sabrina. Então, a gente tem... Quem que trouxe a apresentação? É o Paulo Horta? Não, o Léo? O Paulo? E mais alguém? O Paulo, não. Não? Então, tá. Então, vocês vão ficar por último. Pode ser? Então, tá bom. Então, eu vou passar para o Maurício Petrúquio, que é do Laboratório de Ecologia de Águas Continentais, o LIMNOS. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao deputado Marquito pela oportunidade de estar em uma mesa tão privilegiada, eu diria, e tão detentora de vários conhecimentos que, na verdade, vão se juntar e vão formar o complexo, a característica que a Lagoa do Peri tem e uma característica única. Bom, o LIMNOS é um laboratório dos vários que a UFSC tem e, desde 2007, foi quando cheguei aqui na instituição, eu cheguei um pouquinho antes, mas a gente teve a oportunidade de fazer uma primeira coleta que virou um monitoramento mensal. Então, desde 2007, o laboratório vem tentando acompanhar, claro, a gente poderia fazer análise de toda a tabela periódica, mas a gente tem limitações, tem formações que não permitem a gente ter tanto conhecimento. assim, então, foi selecionado alguns parâmetros, talvez, para a relação sanitária, para a relação ambiental e para a biodiversidade, a gente talvez acredite que esses parâmetros são talvez os mais relevantes, vamos dizer assim. E eu estou falando de concentração de oxigênio, cor da água, turbidez, então, algumas variáveis que a gente vem, desde 2007, acompanhando mensalmente. infelizmente, no mês de março, então, a gente começou em março de 2007 e tivemos que parar exatamente em fevereiro de 2020, como veio a pandemia, a gente não tinha condição de continuar fazendo esse monitoramento por causa da nova realidade que a gente tinha, e a gente teve que interromper um monitoramento que já tinha 13 anos, passamos quase 3 anos com negociações, com conversas do grupo para se reestruturar e voltar a fazer o monitoramento de alguns parâmetros da qualidade da água da Lagoa do Perigo e tivemos a chance, a oportunidade de fazer um termo de cooperação com a Casam e, a partir de março desse ano, de 2003, 2023, a gente conseguiu voltar a fazer o monitoramento que a gente fazia e foi interrompido. E, bom, o que a gente tinha de característica, por exemplo, vou falar antes da pandemia e pós-pandemia. Pré-pandemia, a gente tinha uma qualidade de água no mínimo curiosa. todas as vezes que a gente apresentava resultados em congressos e em eventos, o questionamento era muito intenso no sentido de, poxa, vocês trabalham com uma lagoa costeira que não tem salinidade, que tem uma densidade e uma dominância muito grande de cianobactéria e, por sua vez, essa cianobactéria é típica e muito comum de ser encontrada com a dominância e com a quantidade que ela era encontrada na Lagoa do Peri em lagos ou reservatórios altamente poluídos, vamos dizer assim, a gente chamaria de eutrofizados. Então, o laboratório sempre teve essa preocupação de tentar entender essa característica única da Lagoa do Peri, ou seja, uma lagoa costeira que não tem salinidade, que tem uma dominância, tinha, desculpe, tinha uma dominância muito grande de cianobactérias com o potencial de produzir uma toxina e as características de oxigênio, de pH, condutividade, todas características de ambientes pobres, com baixa produtividade e com baixa diversidade de espécies. e aí, bom, continuamos os trabalhos e a grande surpresa foi exatamente quando, em março, voltamos a monitorar, abriu, ela muda de cor, ela apresenta uma característica completamente diferente. Só que, no entanto, esses parâmetros que a gente chama de parâmetros básicos, que a gente obtém no campo mesmo, com sensores, temperatura, pH, oxigênio, os nutrientes, aparentemente, estão iguais ao que a gente tinha pré-pandemia. A única coisa que realmente está bem diferente, é o que todos sabem, é a coloração. Então, a coloração da lagoa, ela sempre teve essa tendência de ser um verde mais forte, principalmente por causa dessa densidade e dominância de cianobactérias. biologicamente falando, para a biodiversidade, a gente acreditava que essa dominância poderia prejudicar a cadeia trófica como um todo da lagoa, que ela não apresentava uma alta diversidade de micro-organismos que vivem na coluna d'água, que a gente chama de plâncton. Os peixes também, a diversidade não era tão grande, macro-invertebrados. e a preocupação realmente do laboratório era tentar acompanhar mais essa cianobactéria, porque ela teria esse potencial de um dia produzir toxina, porque em laboratório a mesma espécie produzia toxina. Bom, o que acontece agora é que a nossa linha mestra, que vinha guiando os trabalhos, ela vai ser totalmente modificada, não porque os parâmetros mudaram, basicamente porque o fitoplâncton, as algas, acho que o Lafic vai falar um pouquinho melhor para a gente, elas mudaram, então, a grande quantidade, a própria Kazan já detecta isso na água de captação. Deixa eu só explicar. Na verdade, a gente trabalha com amostras da lagoa, são vários pontos e é um pouco diferente, porque a Kazan tem um ponto que é justamente a água que vai para o sistema de tratamento. Então, a gente tem resultados do tipo, para a coluna d'água, por causa da questão dos ventos e a posição da lagoa, ela sempre apresenta uma característica homogênea, ou seja, o oxigênio, ele sempre vai estar presente na superfície, nos cantos e na maioria das profundidades que a lagoa pode ser considerada em um ambiente raso. E é graças a essas características, principalmente o oxigênio, que continua com altas concentrações por causa do vento, por causa da característica de ser uma lagoa costeira, isso tem permitido talvez a sobrevivência ou a qualidade de água boa que a lagoa ainda tem. agora, o que a gente tem de informação dessa parte abiótica é o que a gente falou, basicamente a cor da água que mudou. A gente ainda não conseguiu processar a comunidade do plâncton. O que é a comunidade do plâncton? São organismos pequenos, microscópicos na maioria, e eles vivem na coluna d'água. A cianobactéria que a gente tinha, talvez o grande interesse maior, a gente já sabe que diminuiu, mas a gente precisa fazer uma contagem das amostras que já estão coletadas para fazer um novo panorama de como está a composição do plâncton. Já temos alguns indícios que algumas características devem ter mudado, porque a quantidade do plâncton diminuiu. Essa coloração, a gente tem algumas linhas de raciocínio, linhas que a gente está tentando seguir para tentar responder. Não sei se vai ser uma resposta única, de um parâmetro único, mas a gente acredita que essa mudança de clima que a gente tem observado, principalmente nos últimos meses, a presença de ventos intensos, que a gente agora é privilegiado a ter o tal dos ciclones, ventos fortes na região. Isso tudo tem potencialmente uma das características é trazer mais matéria orgânica para dentro da lagoa. Mas o que é essa matéria orgânica? É uma coisa boa também. São folhas, galhos, sementes que caem e, quando são decompostos, viram os nutrientes para que as algas possam fazer o ciclo e a ciclagem como um todo ocorrer na lagoa. Então, para essas condições novas que apareceram, inclusive, a gente também teve, além das temperaturas altas, baixa precipitação como um todo no período, que foi um pouco diferente do que já existia. Então, pode ser que esse aporte maior da própria vegetação tenha contribuído para que causasse modificações no plâncton e que, por sua vez, ou, eu não sei se é, o plâncton é que causou a coloração amarronzada ou a coloração amarronzada é que causou a alteração no plâncton. Mas isso, com o tempo, a gente, e com parcerias, na verdade, o laboratório não tem uma abrangência de todo o sistema, então a gente precisa realmente de trabalhar em conjunto, trabalhar em conjunto com a Kazan, trabalhar em conjunto com a Floran, que sempre esteve lá presente para nos ajudar no barco, para levar a gente, porque a gente precisa sempre fazer coletas em vários pontos e não necessariamente só na área de praia. Bom, uma outra questão é que o laboratório também, tem uma vocação também para a formação de pessoal. Vários estudantes que já passaram pelo laboratório, fizeram graduação, mestrado, doutorado, eles já estão por aí no mercado, então isso também é uma característica importante que o laboratório produz, que é recursos humanos. E, talvez, ele poderia fazer mais é ajudar em transmitir ou traduzir, trazer a informação que tem uma linguagem acadêmica, que tem uma linguagem, diríamos, um pouco difícil para uma linguagem mais, diríamos assim, palatável, para que a grande maioria das pessoas pudesse entender o quão importante é essa lagoa. Eu acho que quem mora na região não precisa falar nada e eles têm muito a contribuir com o laboratório porque eles têm ajudado bastante. Por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente perguntou, já tentando direcionar para a resposta das três perguntas, era saber se o gosto da água ou se o cheiro da água tinha mudado. A gente viu que a cor da água mudou, mas, aparentemente, pelo menos as pessoas que a gente tem conversado, ainda não se percebe nenhum tipo de mudança no cheiro e no sabor da água. E uma outra situação é que a gente gostaria de que esses esforços fossem organizados dentro de um grupo de trabalho, que a gente já tentou fazer isso algumas vezes, mas começa bem, mas aí acaba dispersando, então a gente precisava pensar em mecanismos, em estratégias de como fazer esse grupo realmente voltar a trabalhar e produzir, que ele tem muito potencial para isso. Então, voltando para a questão ambiental, mudou, basicamente, a cor da água e, provavelmente, o plâncton deve ter mudado. E, se isso está trazendo algum tipo de risco, eu acredito que ainda não. A gente não sabe o que pode vir amanhã, mas acredito que até hoje essa mudança de cor, a princípio, não está trazendo nenhum risco, até a fala do colega da Casam, que afirma que o tratamento continua confiável. Falando em relação à proteção, que é a segunda pergunta, a unidade, a Lagoa do Peri, ela só sobrevive se o entorno dela continuar sendo uma unidade de conservação, porque é a própria bacia hidrográfica ou bacia de drenagem que permite a qualidade boa da água. Então, uma preocupação que a gente tem também, já faz um tempo, a gente anda tentando conversar, é a proteção das nascentes. Não só olhar para a Lagoa como uma área de lazer, que ela é uma área importante, não só olhar para a área da Lagoa, para a água de abastecimento, mas lembrar que essa água também vem das nascentes. Então, é uma região extremamente sensível, qualquer modificação, seja uma modificação climática, seja uma modificação antrópica, mas, como estamos em uma unidade de conservação, eu acho pouquíssimo provável. um olhar especial para as nascentes seria importante. E, passando para a última pergunta, eu acho que tem toda uma legislação que permite responder essa última pergunta, não é a minha área de atuação, eu não trabalho com essa parte de legislação, mas tem toda a resolução com a ANAMA, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, e a legislação ambiental, ela permite que essa resposta seja melhor respondida e não da minha parte, que eu não trabalho exatamente com essa parte de legislação ambiental. E fico à disposição para depois a gente debater, que eu acho que eu não quis realmente fazer nenhuma apresentação para tentar não comer o tempo todo e a gente poder dialogar mais e trocar ideias. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, professor Maurício Petrucco. Com certeza, também tem essa análise que vocês, pré-pandemia e pós-pandemia, esse marco, acho que é importante, que dialoga com o que o Mauro nos trouxe, que foi esse evento climático extremo de muita seca e de altas temperaturas, que também é um marco para essas mudanças que houveram na Lagoa do Peri. E também, obviamente, que tem uma questão do uso e ocupação e do próprio aumento do número de pessoas se abastecendo daquela água pela ocupação da região, do sul da ilha e do leste da ilha, que nesses últimos, podemos chamar, do período da pandemia, pré-pandemia para agora, a explosão demográfica se deu com muita intensidade naquela região que é abastecida. Então, são eventos que se somam. E aí, acho que a gente pode ir por essa linha e você traz uma questão importante que é um pouco do objeto político também de uma audiência pública e da Assembleia Legislativa de auxiliar na Constituição, por exemplo, de um grupo de trabalho. A gente teve uma audiência pública com atingidos de uma barragem lá na região da Serra Catarinense e foi encaminhado um grupo de trabalho que tem conseguido trazer soluções para as demandas locais, como a construção da ponte, da travessia da lagoa, da lagoa que virou a área de abastecimento, a barragem. A gente conseguiu avançar também junto a algumas indenizações. Então, é um pouco do que a gente pode fazer aqui nessa comissão. Mas é muito importante esse teu resgate histórico. E, falando em comunidade, então, vou chamar agora a Carolina Ferreira Pessin, que é da Associação de Moradores e Secretária de Meio Ambiente da ASMOP. Boa noite a todos. Eu, como representante da comunidade, nós temos a visão de morador e de todas essas causas que aconteceram, tanto a estiagem em 2020 como agora essa coloração, fomos nós, cumprimos o papel de acionar o alerta, porque nós iniciamos e vimos isso acontecer diariamente, as modificações e essa coloração. Nessa questão agora da coloração vermelha, quando começou a surgir, isso foi discutido no Conselho Consultivo, e, infelizmente, não se viu ações e também nem tivemos a mesma dificuldade que nós tivemos em 2020 de ter acesso aos laudos da Casam para saber se naquele período da seca a senobactéria tinha aumentado ou não. Bem no período que os laboratórios deles também ficamos nesse limbo escuro de não saber o que aconteceu com a lagoa naquele período. O que está acontecendo hoje pode ser consequência, de repente, desse estresse hídrico que a lagoa passou, nós temos as questões climáticas mesmo que podem ter interferido, que foi a seca extrema e depois a chuva acima da média em janeiro de 2021. Mas as questões climáticas nós não temos como controlar, mas o uso do recurso hídrico nós temos como controlar. Em 2020, durante a pandemia, bem na hora que foi dado o lockdown, a lagoa estava em um nível já crítico, as pessoas foram para dentro de casa, o uso do consumo foi excessivo. Eu fiquei monitorando diariamente, ligava para o Marquito, recorra mais um metro. Aí, um dia, a lagoa tinha absurdamente baixado. Eu fui até a ETA para avistar a régua e, quando eu cheguei lá, a casal estava retirando pedaços das estruturas porque a água já não estava mais passando. Isso foi uma imprudência, porque a lagoa, todo mundo sabe da questão da Cunha Salina, que, com o nível baixo que a lagoa estava, a lagoa estava correndo risco de ter essa intrusão na Cunha Salina. E também não tivemos acesso ao resultado do piosômito, como a todos os outros. Então, falta uma transferência da Casam. E também, naquela época, a Florã e o Conselho não estavam se reunindo por causa da pandemia e também por causa do desmonte da reforma administrativa da prefeitura, e pouco pode fazer também. Então, nós recorremos ao Ministério Público, que foi que entrou com a ação e que fez os agentes, a prefeitura acordar, a Florã acordar e dar respostas. Dessa ação, no Ministério Público, saiu essa normativa para a Casam agora ir reduzindo, mas também ficou, naquela época, acordado que fosse feita uma nova ligação para que, se, em caso, houvesse mais uma seca como a que nós tivemos, tivesse uma outra fonte de abastecimento, porque, com essas mudanças climáticas, tem tudo para ter uma nova seca como essa. A comunidade só aumentou. A mesma caixa d'água para uma população muito maior vai faltar água antes. Nós não temos um plano B para abastecer. Fora as questões ambientais. A lagoa ficou verde, foi um período bem difícil, que a gente não conseguiu resposta, e nós ficamos nesse limbo. E agora, de novo, na mesma questão. É sempre a falta da transparência desses laudos que eu acho que deveria ser público. Os laudos, apesar da água bruta, eu sei que hoje essa questão vai muito além do que a Casam tem capacidade de analisar. fico feliz que a universidade esteja aqui e tenha feito que era isso que a gente queria e que haja esse monitoramento sistêmico por outro órgão que não seja a Casam, porque é necessário, perante todas essas mudanças que ocorreram e por tudo que aconteceu. Era mais isso, esse lado da nossa associação que nós queremos. e se acontecer um novo... A Casam não tem um plano B para abastecer a ilha se não tiver uma outra seca, mesmo tendo essa nova gradiante, quer dizer, ainda vai faltar água antes. E a Casam não fez essa nova ligação que ela falou que ia levar para o Rio Tavares. A única coisa, pelo que eu sei que foi feita, foi um poço mais no aeroporto. Então, nós estamos na mesma situação que nós estamos em 2020 e com os mesmos problemas acontecem. A falta de transparência da Casam, a falta, às vezes, também da Florã poder ser mais... agir mais em relação a quando nós temos crises, falta um gerenciamento de crises do Departamento de Unidade de Conservação e falta também da transparência da Casam. E é mais assim um desabafo de uma moradora que está vendo a Lagoa ficar sendo consumida, e outra coisa, a questão dos recursos, isso não é uma coisa que nós discutimos com o Mauro na questão, porque nós passamos o ano inteiro fazendo o plano de manejo da Lagoa. E nós sabemos da situação da Florã, nós estamos fazendo um plano de manejo para preservar a Lagoa e a Florã não tem um fiscal. Daí é uma outra questão ainda maior. Nós não temos os órgãos ambientais que estão sem poder para fazer as coisas, sucateados, e isso reflete. Então, adiante a gente criar, nós estamos criando, fizemos o plano de manejo e nós não temos como botar em prática esse tudo que está sendo feito. Era isso, um desabafo de uma moradora. Vou passar para o Rafael, acho que ele vai falar um pouco dessa segunda ligação. É importante ouvir essa obra que está sendo feita ali. Obrigado. Quem sai do túnel, vindo da ponte para o sul da ilha, pode observar ali à direita, a gente tem centenas de tubos de 700 milímetros de ferro que estão empilhados ali. Então, diariamente, a empresa vai lá, retira e está instalando esses tubos desde o túnel até o sul da ilha. essa que é a obra que a gente falou, que a Cassandra falou que ia fazer e que está realizando. Então, vocês podem ver que tem travessias, inclusive já está até pichada, está tudo pichado ali, mas já tem travessias ali nos canais. Então, já está sendo feita essa obra. É uma obra cara, é uma obra grande, envolve escavação muito grande, envolve as travessias. Então, é uma obra muito grande. Então, ela está sendo feita. fora isso, já tem uma ligação entre o norte da ilha e o sul da ilha, que fica lá no Rio Vermelho. Então, tem uma adutora que liga o norte com o sul. Tem os poços da região do Campeche, tem o aquífero do Campeche. Então, é claro que o nosso manancial prioritário é a Lagoa do Peri, por ser mais fácil, por ser mais perto, por ser mais barato para todo mundo, para a Kazan. E, com certeza, a gente quer uma solução mais prática. E, caso esse manancial não possa ser usado, nós temos essas obras que foram feitas e estão sendo dado continuidade para não ter prejuízo ao abastecimento. Também, há uma licitação já convencedor para construir a ETA em Biguassu, que vai tratar mais 700 litros de água captando água do rio Biguassu. e essa folga, digamos assim, para abastecer a região de Biguassu, de Antônio Carlos, de São José, que essa ETA vai nos dar, vai sobrar mais água para a gente poder jogar da estação de Cubatão para o sul da ilha. Então, a Kazan está, sim, tomando ações e está comprometida com essa situação. Obrigado. Legal. Queria aqui também enaltecer o trabalho que a Carol faz como uma liderança comunitária lá, junto com outras, que também vive e caminha diariamente na lagoa e faz um monitoramento comunitário. A gente encontra, assim, em alguns aspectos do monitoramento ambiental, a possibilidade de garantir o monitoramento comunitário. E eu acho que é um pouco dessa unidade que pode ser constituída entre as diferentes órgãos e instituições e a comunidade participando do processo de monitoramento. E aí ela levanta alguns pontos, Rafael, que é a dificuldade de transparência de acesso aos dados. Eu acho que isso é importante. E o perigo, o risco que a gente está correndo da dependência da Lagoa do Peri diante do cenário também das mudanças climáticas. Eu acho que está ficando evidente essa posição. E, mais do que isso, não somente a Lagoa do Peri como uma caixa de abastecimento, mas essa complexidade que a Lagoa do Peri que o Mauro trouxe, que tem ali toda uma biodiversidade, tem todo um propósito de ter uma unidade de conservação. Nós temos ali um dos principais áreas ainda de Mata Atlântica primária e importante para o aspecto biológico e da biodiversidade da Ilha Santa Catarina, tanto no ponto de vista de fauna quanto de flora. Então, acho que esses aspectos são importantes. e a gente quer ajudar nesse processo enquanto Comissão de Turismo e Ambiente para encontrar esses caminhos e criar um mecanismo também de participação comunitária e de transparência desses processos. Então, acho que a gente pode encaminhar da audiência a importância e eu acho que a Casan tem um papel bem importante nessa dinâmica. E a gente está aqui para auxiliar nessa construção, sabe? desde a questão do pagamento lá pelo serviço de coleta de água, quanto também dessa importância que é a Lagoa do Peri para o funcionamento da Casan naquela região. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. Eu vou passar agora para a Larissa Martins, já que falaram ali da questão do monitoramento, quem que monitora, quem que acompanha com esse olhar externo, como representante da Aresc, para falar um pouco do trabalho que vocês fazem desse monitoramento. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao Marquito pelo convite para a audiência e também parabenizar pelo trabalho que ele está realizando. Bom, a Aresc, ela é a agência de regulação dos serviços públicos de Santa Catarina, que tem como função fiscalizar e regular aqueles serviços públicos concedidos. Então, ela tem a função, ela trabalha hoje com o transporte público, com o saneamento e também com a AESC Gás, fiscalizando também a AESC Gás. Na questão, no saneamento, eu, eu especificamente, eu trabalho na parte da qualidade, do saneamento e dos recursos hídricos. E a gente, uma das modalidades de fiscalização da Aresc é a realização de coletas de amostras, tanto da água tratada quanto da água bruta, nos diferentes sistemas dos municípios que a gente fiscaliza e regula. a gente faz essa coleta com um laboratório contratado, com um certo número, uns parâmetros já pré-determinados e, a partir disso, faz a comparação com a legislação, para ver se a empresa está cumprindo com o seu papel, tanto na questão da potabilidade da água quanto também na questão do tratamento do efluente. A Aresc se preocupa bastante na sua gestão com a questão do manancial de captação. Então, a gente acredita que trabalhar com o manancial de captação, você, a própria concessionária, ter essa visão de que ela precisa daquele manancial, que aquela água é matéria-prima da concessionária, com base nisso, a gente acredita que a preservação faz parte dos custos para o tratamento da água, mesmo porque, quanto pior a água que está sendo captada, maior o custo de tratamento. a Aresc, nesse sentido, ela tem trabalhado, por exemplo, com o projeto produtor de água, que hoje está implantado em Camboriú e está sendo implantado agora no Cubatão, que é o pagamento por serviços ambientais para aqueles proprietários que utilizam as suas propriedades, seja na agricultura, seja na pecuária. pagamento a eles para eles preservarem, preservarem tanto a parte de APP quanto a parte de o que está conservado e também fazendo a recuperação daquilo que está degradado. Então, nesse sentido, a Aresc, ela vem se preocupando com isso, tanto que, nas coletas, a gente faz a coleta também da água bruta para verificar momentaneamente a situação hídrica que ela está. Quanto ao caso da Lagoa do Peri, assim que a gente soube dessa coloração da Lagoa, a gente foi até a ETA, da Lagoa do Peri, para a gente verificar as condições, verificar o manancial, verificar as condições de tratamento e fizemos também uma coleta de amostra de água bruta e tratada. Quanto ao tratamento, quanto à água tratada, assim como o Rafael falou, não teve nenhum parâmetro que a gente fez que estivesse em desconformidade com a portaria 888. E, quanto... E, assim, a gente solicitou também os dados da CASAM, tanto da Lagoa do Peri quanto da água tratada para a gente, ao longo dos anos, acho que um período bem grande, para a gente dar uma olhada e verificar como é que a Lagoa, a partir daqueles parâmetros de monitoramento da CASAM, como é que a Lagoa estava se comportando e também com relação ao tratamento. Então, a Aresc, ela tem um olhar da prestação do serviço, né? Então, a gente verifica se a prestação do serviço está feita adequadamente, né? Então, a partir do momento que a gente acaba fiscalizando, basicamente, o tratamento da água, verificando se a água está sendo tratada corretamente, se ela se ela é potável, né? Então, eu acredito que seja isso, assim, a Aresc está à disposição, né? Para quem tiver dúvidas e também para qualquer contribuição que possa ajudar nesse caso da Lagoa, né? Obrigada. Obrigado, Larissa. Já que a gente tem um tempinho, eu queria só que tu respondesse qual é a periodicidade que vocês fazem esse processo da fiscalização dos relatórios? É quadrimestral? Não tenho certeza. Então, a gente não tem uma periodicidade, assim, que seja com data marcada, digamos assim, anualmente, semestralmente, né? A gente, no mínimo, a gente faz anualmente, né? Uma fiscalização de rotina, que é você, que a gente vai, a gente vai em todas, por exemplo, aqui nos Florianópolis, A gente fez recentemente uma fiscalização de todos os sistemas de abastecimento de água, né? Com coleta de amostra tanto de água bruta quanto tratada na ETA, nos reservatórios e na rede de distribuição, né? Então, a gente avalia todos esses pontos com parâmetros específicos para cada ponto de coleta, né? E essa rotina a gente faz anualmente, no geral, assim, anualmente, né? Daí tem as fiscalizações emergenciais, né? Por exemplo, no caso da Lagoa do Peri, né? A gente tinha feito, novembro do ano passado, a de rotina, né? A audiência, a audiência, auditoria de rotina de todos os sistemas, e agora, em função dessa questão da Lagoa do Peri, a gente fez recentemente uma fiscalização emergencial, né? Para verificar essa questão, né? E vocês estavam cientes desse decreto firmado entre a Casam e a Florã em relação ao pagamento? Sim. Sim. E vocês têm acompanhado essa... Sim, a gente tem recebido questionamentos, né? Tanto da Prefeitura quanto de outros órgãos em relação a isso, mas, assim, eu não vou poder explicar como é que está essa questão na Aresque porque eu não trabalho com essa parte financeira, né? Eu trabalho mais com a parte da qualidade. Então, eu vou ficar devendo isso para ti, Marquito. Tá bom. Agora, gente, a gente, o professor Paulo Horta e o professor Leonardo, eles vão fazer uma apresentação com slides. Então, eu vou pedir para a mesa para ficar mais adequado sentar ali na primeira fileira. Isso. Para daí poder assistir com mais qualidade aqui os slides, tá? Agradecer. Depois a gente volta para a mesa porque daí vai abrir as perguntas, as questões e a proposta de encaminhamento. Dez minutos para cada um. Primeiro o Leonardo, é isso? primeiro o Leonardo, depois o professor Paulo Horta. Então, eu também vou sair daqui. Ó, gente, nós vamos fazer o seguinte, vai falar o professor Leonardo, depois o professor Paulo Horta vai falar. Na fala do professor Paulo Horta vai abrir as inscrições, tá? Com aquele trio ali, ó, que está ali posicionado. Beleza, então. Boa noite, pessoal. Obrigado, Marquito, pelo convite, pela iniciativa, todos os colegas aí que estavam na mesa e povo todo aí que está participando com a curiosidade e com a disposição de contribuir com questões tão importantes quanto a Lagoa do Peri. Eu vou trazer só algumas contribuições para o debate, algumas ideias do que a gente tem discutido, porque, para nós, essa situação da Lagoa do Peri ficou meio que uma coisa de esfinge, assim, né? Decifra-me ou te devoro, né? E uma coisa que eu acho interessante ressaltar é que nós aqui na mesa, os membros da mesa, as instituições todas, que às vezes aparentam até, e de fato, ocorrem algumas discussões mais de um pouco de crítica, mas todos nós, todos os órgãos já tiveram interações profissionais ou interações de pesquisa junto com a universidade. Então, a universidade, tem gente da Kazan, da Florando, dos vários órgãos que já estiveram lá nas bancadas de pesquisa da universidade, então, a gente, eu acho que tem essa facilidade e obrigação de achar maneiras de resolver os problemas em uma condição científica e colaborativa. Bom, só o LAFIC, que é um laboratório de Ficologia, já trabalha, já faz pesquisas com a Lagoa do Peri desde 1994, então, há bastante tempo e tem uma bagagem gerada interessante, bem interessante, com várias pessoas aqui que participaram disso. E falando um pouco da situação atual, eu não quero ser, vou tentar não ser repetitivo, mas é mais ou menos o que vocês estão vendo aí. A situação geral dentro daquilo que mais preocupa na Lagoa do Peri era que antes de 2019 já conhecíamos uma situação de risco em função da presença de cianobactérias tóxicas, elas eram e ainda são dominantes, embora a concentração delas tenha de fato diminuído, mas isso também existe uma oscilação sazonal, a gente não sabe, não pode dizer ainda se elas de fato diminuíram, se vão voltar a aumentar, enfim, tem uma série de coisas a serem respondidas. Houve, então, ali na época de 2019 e 2020, uma grande estiagem que já foi falado aqui, provavelmente o menor nível que a Lagoa do Peri já teve desde que se começou a ser registrado. Em 2021, uma cheia que invadiu, inclusive, a Mata Ciliar, isso aí são informações que a gente coletou de todas essas discussões com a comunidade, com a Kazan, com a Florão, enfim, com informações diversas. Houve também uma redução da franja litorânea, o Capim Peri, que deu o nome à Lagoa, meio que desapareceu, isso é um aporte de matéria orgânica e também a limitação de um sistema filtro também, que existia na Lagoa, é um outro fato que a gente constata. E, em 2023, a partir de março, mas mais efetivamente, maio, por aí, o avermelhamento. E lá em cima, vocês estão vendo a temperatura, que é uma situação que todos estão presenciando, esse é um dos mais quentes da história, tudo isso acontecendo junto. Então, é uma situação extremamente difícil de se responder, especialmente se a gente não tem uma coleção de dados de diversos tipos em escala temporal fina, ou seja, com muita informação sendo gerada numa periodicidade adequada e também sendo gerada no tempo certo. Bom, o que a gente sabe hoje, rapidamente, houve essa mudança da coloração da lagoa, passando um vermelho, um marrom avermelhado, houve um incremento de temperatura do ar, ano de 2023, isso já é um fato, desapareceu então a franja do capim, peri, houve diminuição da clorofila e da ficocianina, isso são os pigmentos que indicam a presença de algas, cada um indica a presença de um grupo de algas, desse plâncton que o professor Maurício já citou, houve uma relativa diminuição de cianobactérias e uma mudança aparente na composição geral do fitoplancton, com o aparecimento de outras espécies, de outros grupos, mas ainda, novamente falando, as cianobactérias são dominantes, embora numa dominância menor. E uma aparente diminuição da vazão em escala interanual, não são dados precisos esses, mas são dados observacionais, e aparentemente uma concentração elevada de ferro em algumas amostragens feitas pelas iniciativas que o Marquito, a Casam e outros órgãos geraram de informação, embora a gente não saiba dizer se esse ferro dissolvido é maior ou menor que antes, porque não tínhamos dados antes. Então, esse é o grande ponto que nós temos que tentar resolver daqui para frente. E ainda, uma coisa que eu gostaria de citar é que houve o aparecimento de algumas estruturas, alguns organismos, que a gente acha que são estruturas biológicas, que não tínhamos percebido antes em amostras da lagoa, que podem ser algas diferentes, e isso sempre é importante se levar em consideração, porque essas algas, normalmente, são os organismos ou as estruturas que mais oferecem ou geram cor na água. Então, a gente tem aí conversado, isso aqui são observações geradas ou hipóteses geradas por um debate que está sendo gerado, que está sendo feito, inclusive, com pesquisadores de fora. A gente conseguiu chegar, por enquanto, a duas hipóteses que depois o professor Paulo Horta vai complementar, em função da ausência de dados, de monitoramento, um monitoramento contínuo e com uma riqueza maior de dados, que eu acho que nós precisamos investir nisso, nós não temos, obviamente, conclusões, não sabemos dizer ainda por que ela está vermelha, temos hipóteses. Existe uma hipótese que a gente chamou de geoquímica, que é verificada, ou já foi verificada em lagos na Suécia, tem uma contribuição de uma colega sueca aí, que a situação pode ter sido a seguinte, no fundo da lagoa existe muito sedimento, muita matéria orgânica, esse material se deposita lá há muito tempo, isso demanda oxigênio para a sua decomposição, e então lá embaixo, no fundo da lagoa, nas partes mais profundas, pode haver eventuais diminuições de oxigênio, o que a gente chama de hipoxia, anoxia, e isso faz com que, às vezes, o ferro e outros elementos sejam liberados do sedimento e subam para a coluna de água. Mas, quando encontra camadas mais elevadas da coluna de água, como o professor Maurício já falou, existe muito oxigênio em função de todo o fitoplânito, em todas as algas que existem lá, e esse ferro liberado pode mudar, mudar de estado de oxidação, a gente chama. Então, ele vira ferro 2, que é preto, para ferro 3, que é vermelho. Por que a gente pensou logo no ferro? Porque essa coloração que a lagoa tem, ela ocorre em outros tipos de cursos d'água, como, por exemplo, os lagos de drenagem ácida de mina de carvão no sul de Santa Catarina, que são dessa cor também. E o que tem lá em grande quantidade? Ferro. Então, o ferro é um elemento que nos chama a atenção porque ele normalmente oferece, quando ele está no estágio coloidal, ou seja, combinado com matéria orgânica e sendo mantido mais tempo dissolvido na coluna de água, ele deixa uma coloração mais vermelha. Obviamente, tudo isso está relacionado a uma entrada que pode ter aumentado em função desses eventos que a gente já falou, de matéria orgânica, e isso ter contribuído para uma mudança. Ah, mas por que isso nunca aconteceu antes se todos esses fenômenos já vinham acontecendo? A entrada de matéria orgânica, a gente estava discutindo na reunião essa semana que, às vezes, existe aquela gota, gota d'água que faz o copo transbordar. Você tem aquecimento global, tem a entrada de matéria orgânica, chega um momento que o ecossistema nos pega de surpresa e apresenta uma configuração diferente. E é isso que nós temos que entender. Se nós tivéssemos dados, um monitoramento, como eu disse, mais efetivo, com mais dados, talvez tivéssemos elementos para uma análise conclusiva. A outra hipótese que eu gostaria de colocar é a que a gente chama de biogeoquímica. Ela não tem evidências, por isso que é uma primeira hipótese, mas temos algumas constatações que foram exatamente essas estruturas vermelhas que vocês veem na figura, que nós observamos, junto até com a participação, com a ajuda do Rudinei, da Kazan, observamos que isso começou a aparecer, embora também não temos absoluta certeza se já não existisse, já não existiam antes, de 2023, mas chamou a atenção, porque quando a gente pega no microscópio e olha os organismos, você tem uma visão. Quando usa alguma técnica especial, que a gente chama de fluorescência, aparecem outras coisas. E aí apareceu um grupo de filamentos, vocês estão vendo aquele quadradinho lá dentro do desenho da Lagoa Vermelhada, essas estruturas que chamaram a atenção. Não estamos certos, não estamos dizendo também que isso seja a razão, mas precisamos investigar. Como cientistas, a gente precisa chegar a essas respostas. Como que a gente pode resolver isso? Bom, tem várias situações, várias proposições que a gente está sugerindo. Primeiro, obviamente, nós precisamos, nesse momento e em outros momentos, fazer o que está acontecendo aqui hoje, juntar os diferentes órgãos com as suas diferentes aptidões e conhecimentos do histórico da Lagoa do Peri, UFSC, Kazan, Florame, Pealesc, Aresc, Comunidade, enfim, todo mundo que está aí, e estabelecer, definir um monitoramento amplo como deveria ser um monitoramento de manancial e de uma unidade de conservação. Por que eu falo isso? Porque várias capitais brasileiras têm mananciais que são exaustivamente pesquisados. Pesquisados com uma rede de monitoramento que vai muito além dos parâmetros sanitários, vai muito além daqueles parâmetros que dizem que se a água está boa ou não depois de ser tratada. São parâmetros que definem ou que te dão previsibilidade do que está acontecendo, do que pode acontecer com o futuro desse manancial. Então, quando se trata de pesquisa, monitoramento de manancial de abastecimento, nós não podemos ficar mais restritos apenas às pesquisas com a água tratada, com a água que entra na estação de tratamento. Na nossa opinião, e eu tenho certeza que todos os colegas concordam com isso, nós precisamos ir além, precisamos acompanhar mais a fundo o que está acontecendo com a água natural, com o manancial de fato. Bom, o que a gente ouviu, tem ouvido, a questão da transparência, eu não colocaria que não há transparência, mas a visualização dos dados pode ser melhorada. Eu acho que todos aqui também vão concordar. Existem exemplos, a gente tanto fala às vezes mal dos americanos que eles se fecham muito, mas se você entra em um site como eles chamam Surf Your Watershed, que é surfar sobre a sua bacia hidrográfica, qualquer pessoa pode chegar lá, entrar no site e observar o que está acontecendo na sua bacia, na água da sua região, do seu bairro, às vezes, com uma linguagem extremamente simples. Então, a gente já viu isso acontecer e já fizemos algumas experiências aqui, até vou colocar na sequência um exemplo, para que as pessoas fiquem até mais tranquilas ao saberem, de uma maneira mais fácil, como está a condição da água e o que são essas situações anômalas que acontecem. Um outro ponto que nós falamos é a necessidade de restauração, restauração de alguns sistemas, de alguns tipos de vegetação que são necessários, eu acho, dentro da bacia da Lagoa. Então, só para colocar aqui um exemplo, isso aqui é um portal de um lugar nos Estados Unidos que você entra, coloca o seu local, as suas coordenadas e você obtém uma série de dados qualquer pessoa sem grande conhecimento na área pode obter esse tipo de informação. E aqui o que a gente fez em 2007, para vocês terem uma ideia, com a bacia do Rio dos Cedros, mostrando que sim, é possível e pode-se fazer isso no Brasil, em Santa Catarina, porque tem um diagrama de cores que mostra ali, naquelas cores existe a tradução de uma quantidade muito grande de dados, mas a população em geral às vezes quer saber se está verde ou se está vermelho, no vermelho sendo ruim e o verde o bom. E não precisamos ter, colocar um monte de dados complicados e difícil acesso, tem que ter um tipo de comunicação. Então isso aqui já é uma proposição nossa que a gente está sugerindo para que avance nesse sentido. E era isso que eu queria colocar, só uma contribuição ao debate, algumas explicações e algumas hipóteses para a gente debater, discutir. Obrigado. 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 Oi, pessoal. Então, se inscrevam, bora discutir. Pessoal, então eu sou o Paulo Horta, da Federal de Santa Catarina, e junto com o Léo, conversamos com o Maurício também, e a equipe, é importante lembrar do Ecoando Sustentabilidade, que é um programa de extensão da nossa universidade, atendendo ao chamamento do gabinete da nossa reitoria, que foi provocado pela comunidade, então parabéns pela comunidade que fez esse movimento. Nós nos reunimos e juntamos um pouco de histórico, buscamos os mecanismos que a academia utiliza para responder perguntas. E foi isso que a gente fez, então, coletivamente, envolvendo diferentes expertises e olhares para aquilo que é a Lagoa do Peri. E a Lagoa do Peri é exatamente esse processo histórico que a gente vê nas fotografias de satélite, por exemplo. É um processo histórico complexo que envolve usos do território, que vai desde o desmatamento que aconteceu lá atrás, ou os pequenos manejos que se dão a todo momento, todo ano, arruamentos, calçamentos, enfim, tudo isso aconteceu ao longo de todo o período até 2019, quando a gente teve a seca. e aí conversei, por exemplo, com o Mauro. Poxa, lembra? Ventania, tudo aquilo. E a gente foi buscar elementos para mostrar o que estava acontecendo aqui em março desse ano, que é quando, então, a cor assusta todo mundo e produz esse movimento que o pessoal precisa ser pedagógico. Olha para essa sala. A gente está aqui coletivamente discutindo diferentes instituições soluções para um problema que é de todo mundo. Isso tem que ser para tudo nessa ilha. E é importante nós colocarmos a nossa Lagoa do Peri nesse contexto que todo mundo já falou, Mauro citou muito bem, mudança climática. Está mudando muita coisa. E a Lagoa do Peri está pedagogicamente nos alertando, inclusive, com essa cor de alerta que é o vermelho. ou seja, temos, de fato, muito que escutar, escutar no maior e melhor sentido que essa palavra pode ter. Buscando, então, esses esclarecimentos, eu tive na Suécia duas semanas atrás e, por acaso, por acaso não, mas, enfim, conversei com uma especialista que faz parte do governo sueco desse grande monitoramento para entender o evento que eles chamam lá de brownification, esse aumento de coloração marrom ou avermelhada, enfim, escurecimento da água. E eles colocam exatamente as hipóteses que o Leonardo trouxe aqui que ele já conversou com uma outra sueca, ou seja, existem convergências que fortalecem a hipótese de que, sim, o processo de escurecimento da água está relacionado com elementos que estão dentro da Lagoa do Peri, mas também estão relacionados ao seu entorno e tudo que aconteceu ao longo de todo esse período com esse entorno e com essa água. Então, a hipótese provável das causas que a gente, então, explorou a partir das coletas e das análises é que as alterações climáticas e meteorológicas combinadas com as alterações dos usos de água, ou seja, a gente usa bastante água, 200 litros, por segundo, isso é um grande volume. Isso tudo agiram de forma conjunta e acabou proporcionando esse escurecimento da água. Bom, é importante nós destacarmos, antes de mais nada, como é que funciona uma grande lagoa, porque ela tem papéis e funções intrínsecas de uma lagoa, mantém vida, e a gente falou muito pouco sobre isso aqui. Então, é importante nós valorizarmos a Lagoa do Peri como um berçário de vida, como um ambiente que, de fato, é importante para a biodiversidade, para a mona em si, para esse monumento, e essa palavra é monumental e ela precisa ser valorizada. E essa lagoa também tem importâncias fundamentais para a questão climática. O sedimento que ela abriga, de alguma forma, guarda muito carbono. E esses desequilíbrios alteram o papel dessa lagoa e ela pode passar a emitir carbono, por exemplo. E aqui eu vou destacar apenas um elemento, que é, aqui a gente tem as colunas que nós coletamos na Lagoa do Peri durante a nossa visita. A gente foi lá, mergulhou, coletamos, fizemos cores na região de borda, fizemos cores na região de borda mais recentemente, e isso tudo, então, está nos mostrando que, de fato, a Lagoa do Peri funciona como um grande depósito de carbono. Especialmente o fundo, a gente, com o apoio da Florã, usamos o barco da Florã, fomos lá, mergulhamos, coletamos um cor daquele sedimento e tem sedimento. Enfim meu braço inteiro lá, é muito sedimento, muito carbono enterrado na Lagoa do Peri. E, claro, a gente tem muito carbono em toda essa vegetação de borda. A água sobe, a água desce. Toda vez que ela faz esse movimento, o carbono precipita e ele é apreendido pelo sistema de raízes. E fica preto assim o sedimento porque isso é carbono. Então, essa é uma informação importante para a gente levar, para entendermos as nossas análises. Pegamos, então, primeiro a água, olhando a água, passamos rede de plâncton, o professor Leonardo foi lá, olhou e tal, e a gente viu esses filamentos mais fininhos, os bem fininhos mesmo, são aquelas possíveis bactérias que o professor Leonardo destacou. E aí a gente tem dinoflagelados, diatomáceas, aditas, cilindros permópsis, enfim, tudo isso compõe, de alguma forma, parte da cor da Lagoa da Conceição. A gente vê que essas plantinhas, eu chamo alga de plantinha, tem um pouco de vermelho, esse marrom. Mas a gente vê também aqui na seta vermelha que a gente tem essa matéria orgânica, provavelmente carregando consigo, como o professor Leonardo falou, ferro. Ou seja, o processo de coloração, de avermelhamento da água está aqui. Um testemunho dessa matéria orgânica e suspensão, quando vem a ondinha, ela bate na praia e ela forma um pouco de espuma, mostrando que sim, tem matéria orgânica ali. Então, essas análises convergem para aquilo que o professor Leonardo falou. Uma outra coisa que a gente fez, a gente tem um equipamento que analisa o comportamento da luz quando ela passa pela água. E a gente vê aqui em vermelho a água hoje da Lagoa do Peri e a água como ela poderia ser ou como ela foi. A gente vê que essa luz que entrava aqui, tudo aqui que está entre o azul e o vermelho, é o que a Lagoa do Peri perdeu. Ou seja, com esse avermelhamento, boa parte dessa região do espectro, não está entrando mais lá no fundo. E isso é muito preocupante para aqueles organismos que fazem a produção primária lá no fundo. Especialmente, tecnicamente, aqueles organismos que têm clorofila A. Então, nós podemos estar produzindo uma alteração na comunidade biológica desses organismos. Uma outra coisa importante é que essas substâncias que tem na água, elas absorvem ultravioleta. Essa daqui é uma região da luz que vem do sol, que é a ultravioleta, que nós temos que passar protetor solar, toda essa coisa. Então, essa é uma característica que alterou também. Ou seja, a ultravioleta não está entrando na água como entrava antes. Muito bem. Agora, como é que está esse sedimento? Nós vamos olhar para o sedimento e nós encontramos no sedimento substâncias com as cores e com as características e com a característica química daquelas substâncias que a gente observou na água. Portanto, uma fonte possível para aquela característica de água são os sedimentos do entorno e do fundo da Lagoa do Peri. Reforçando, então, a nossa hipótese inicial dessa coloração vermelha derivada desse escoamento de superfície diferenciada. Agora, quais seriam consequências desse processo? ou seja, o que está acontecendo do ponto de vista químico à medida que essa maior quantidade de matéria orgânica está entrando na Lagoa do Peri? A gente fez um experimento simples, aqui em cores mais escuras, cerca de uma grama de sedimento por litro de água e aqui nada e aqui um pouquinho, 0,015, 0,015 gramas é a menor concentração de sedimento que a gente adicionou e uma grama foi a maior concentração de sedimento que a gente adicionou. Uma grama, vocês conseguem imaginar, é bem pouquinho. Botando uma grama nessa quantidade de água, olha o que acontece com a água. De fato, ela tem, que nem o café, tem uma grande capacidade de mudar a cor da água. Então, além da questão da coloração, então, não é só coloração, essa matéria orgânica também ela pode ser substrato para bactérias. Então, aumenta a demanda de bactérias por oxigênio para decompor essa matéria orgânica. Portanto, à medida que a gente mistura essa substância na água, a quantidade de oxigênio abaixa. Isso que a gente vê nesse gráfico aqui. Então, as maiores concentrações têm cerca de 5 miligramas de matéria orgânica, as menores têm 7 miligramas. Isso é preocupante, porque os organismos que vivem na água dependem de oxigênio. Esses experimentos seguem amanhã, têm mais resultado e assim por diante. Bom, as causas possíveis, então, as análises reforçam que estão associadas com essa mudança climática e, claro, com as alterações que nós fizemos no entorno. Mudança climática, eventos extremos, aumento da frequência e intensidade de tempestades, aumento da temperatura entre os principais. A gente não pode descartar que o aumento da quantidade de dióxido de carbono aumenta também um processo que é muito preocupante. As árvores produzem mais folhas, essas folhas caem por conta da crise hídrica, por conta do excesso de temperatura, e a temperatura mais alta acelera a decomposição dessas folhas, aumentando, portanto, o escoamento. Isso é um processo crônico, pessoal, que está acontecendo, mas, como o professor Leonardo já disse muito bem, esse processo crônico encontrou um ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão foi observado agora em março, talvez, mais uma vez, segundo os colegas da Casam colocaram, mas o fato é que esse ponto de inflexão é generalizado e é, talvez, o alerta mais contundente que essa lagoa já nos deu. E, portanto, como nós não temos muito o que fazer ou temos muito o que fazer em relação às mudanças climáticas, mas mais tempo para lutar, a gente tem que trabalhar com as questões locais. E, dentre as questões locais, o que pode estar relacionado é a coleta para consumo, coleta para irrigação, o rebaixamento, drenagem de lençóis, tudo isso está alterando o escoamento de superfície, proporcionando, portanto, as chances de nós termos essa lagoa com maior entrada de matéria orgânica. E esse processo, infelizmente, causando a alteração de cor. Quando a gente olha para esse regime de temperaturas e de pluviosidades de Santa Catarina, a gente observa que, no ano de 2022, a gente teve um calorão, o que acelera o metabolismo bacteriano, com chuvas intensas, carregando muita matéria orgânica. E, ali, em 2023, a gente tem esses dois eventos, especialmente esse de abril, que representaria, talvez, a gota d'água, que levou mais matéria orgânica, com temperaturas ainda muito altas, que acelerou o metabolismo bacteriano, produzindo esse ponto de inflexão, produzindo o fato da lagoa ter ultrapassado o seu limite e mudado de cor. Ou seja, esse é o conjunto da obra que, então, encontra no ciclone, portanto, mudança climática, como o Mauro falou, aquele elemento que aumentou a queda de árvores, aumentou a queda de folhas, e tudo isso junto, pessoal. E por isso que é tão complexo a gente entender. E quando a gente olha, então, para uma tentativa de sintetizar, eu trouxe esses dois esquemas, que são esquemas que estão sendo debatidos, por exemplo, pelos países nórdicos, onde esse é um problema nacional. O elemento que o professor Leonardo trouxe está aqui presente nesse esquema, onde o aumento da pluviosidade está relacionado com o aumento do carregamento de matéria orgânica, reação com o ferro e, eventual, portanto, ressuspensão disso e mudança de cor. Nesse outro trabalho, eles trazem o mesmo elemento, ou seja, carregamento de superfície, mudança climática, matéria orgânica, mais o ferro. Portanto, a gente tem alvos muito claros institucionalmente, academicamente e, claro, coletivamente, para tratar. Quais seriam algumas consequências que esse grupo multidisciplinar avaliou? A primeira eu quis trazer porque foi a sociedade que demandou essa pesquisa da nossa universidade. Infelizmente, a água marrom não é bem vista pela sociedade. A gente buscou um trabalho que fala exatamente isso, que as pessoas chegam a viajar há 56 minutos a mais, eles chegaram a esse detalhe para encontrar um ambiente de águas cristalinas. Então, a gente pode, sim, estar tratando de um evento que compromete uma das vocações importantes do ponto de vista do turismo em relação à Lagoa do Peri. Do ponto de vista dos efeitos ecológicos, eu destaquei essa lista aqui, que eu não vou entrar em todos os detalhes, mas a gente precisa olhar para a Lagoa do Peri como um monumento. Um monumento da biodiversidade que está numa ilha fenomenal num momento de crise climática e ambiental sem precedentes, de um ecocídio em curso. Isso é o que está acontecendo no planeta. Então, esse é um problema que tem que ser visto sob a perspectiva de um monumento. E esse monumento tem que funcionar como tal para preservar essa vida. E nós precisamos entender os manejos necessários para que a Lagoa do Peri preserve a vida, além do abastecimento, é claro. Mas a vida tem que ser elemento central das nossas discussões. E, claro, os efeitos climáticos, a emissão de gases e estufa, isso não pode ser descartado, isso também tem que ser colocado nas nossas discussões. Porque o cenário atual de escurecimento compromete o serviço que a Lagoa do Peri pode contribuir para a gente e ela pode começar a passar a emitir gases de estufa. Então, em relação ao tratamento, uma preocupação, e aí eu tenho uma questão para a Kazan, uma preocupação que a gente tem é que o aumento da quantidade de matéria orgânica possa ter implicações na produção de algumas substâncias químicas, quando, eventualmente, reagindo a essa matéria orgânica, especialmente essas substâncias úmicas, com o cloro na formação de trialometanos. E aí eu acho que era importante a gente saber se existe esse problema, se ele já é conhecido ou se nós precisamos conhecê-los para, eventualmente, discutirmos alternativas de tratamento que não usem a cloração. E, por último, quando o professor Leonardo falou a questão do manejo, eu acho que a gente precisa olhar para a Mona, para a questão do plano de manejo que foi construído e tentar entender que talvez a gente possa, sim, interferir nas drenagens artificiais que foram construídas ao longo do tempo. E esse processo de manejo envolve redução do carreamento. E isso é o que tem sido feito, por exemplo, na Suécia. Ou seja, você faz barreiras, faz gincanas, para a água levar mais tempo para drenar até o corpo receptor. e, sem dúvida nenhuma, estamos na década da restauração dos ecossistemas, a restauração de tudo aquilo que foi degradado nessa região da Mona, com pagamento por serviços ecossistêmicos, e aí pensar a questão do custeio do monitoramento, acho que é importante, mas também o custeio da preservação dos óleos d'água, das nascentes, o custeio, de fato, de quem presta serviços para a Lagoa do Peri, para a nossa cidade, preservando a sua propriedade, por exemplo. E, falando nisso, acho que é importante destacarmos também a questão de termos nesse contexto, e aqui, se puder clicar, não, só clicar naquele último slide, porque é um filmezinho, não sei se ele vai funcionar. É, só está o som do Shaker. Mas, jogo de cintura, pessoal. A gente precisa de muito jogo de cintura, porque, de fato, quando a reitoria nos provocou, chegou um monte de técnico lá no gabinete da reitoria, puxa, o que será que está acontecendo? Então, a gente tem que assumir a nossa limitação também, como técnico, de que, poxa, algumas vezes, prega a peça. Mas, esse trabalho coletivo do último mês e meio foi maravilhoso do ponto de vista de permitir discussões nacionais, internacionais, que estão trazendo para a mesa uma grande quantidade de informação que nos vai permitir sair dessa para melhor. Agora, precisa ter compromisso de todo mundo. E aí, essa coisa de, de fato, tudo bem, tem a legislação, mas a gente pode ir além. A gente não está tratando de um cenário, por isso que eu comecei com mudança climática, que a legislação é suficiente. A gente vai precisar de mais legislação, mas não dá tempo. Mas a gente vai precisar, portanto, se já não dá tempo de ter legislação, de compromisso ético. Aquele compromisso, poxa, vamos fazer diferente? A universidade está à disposição para fazer diferente. Eu sinto que a Florã também está à disposição para fazer diferente. A Casam também. Então, vamos lá. Acho que a gente, como técnico, a gente funciona bem junto e a gente tem muito a produzir coletivamente, para atender, portanto, as demandas que são da nossa sociedade e do nosso meio ambiente. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Muito obrigado, parabéns. Por favor, retornem à mesa agora, vocês. Obrigado, professor Leonardo, professor Paulo Horta, muito importante. eu vou pedir aqui uma compreensão, principalmente aqui dos servidores da casa. A gente vai estender um pouco o tempo, já apesar de a gente ter se comprometido em realizar no tempo regimental duas horas, mas o debate foi prolongado e de altíssima qualidade. Eu quero destacar isso, agradecer imensamente. A gente vai, a gente abriu as seis inscrições, estão inscritos. Eu queria colocar uma questão. eu não sei se o Rafael quer responder a pergunta do Paulo Horta sobre, por favor, depois eu vou fazer uma consideração e a gente vai chamar os inscritos. Bom, essa condição que o professor sugeriu, da presença de ácidos úmicos e fúvicos na água bruta, que também atribuem essa coloração âmbar, a água, em contato com cloro ou produtos da cloração, realmente isso é muito descrito na literatura, a formação de produtos secundários da desinfecção, trialometanos, ácidos alacéticos, isso é muito, muito descrito na literatura e a legislação é muito restrita e muito severa com relação a isso. A gente sabe desse problema, qualquer cloração em água que tenha trialometanos, que tenha ácidos úmicos e fúvicos, vai gerar, muito provavelmente trialometanos e ácidos alacéticos. Acontece que a gente não clora água bruta, a gente não clora água com ácidos úmicos e fúvicos, nós cloramos água já filtrada, já tratada, já decantada ou flotada, ou seja, a gente já removeu essa substância da água para no final do procedimento clorar ela. Isso, essa análise é tão conhecida que a análise de trialometanos é feita a cada três meses pela companhia. Então, é uma frequência grande, alta, é uma análise cara, mas a gente analisa com certeza isso, a gente sabe que não há essa possibilidade de formação porque a gente não clora água bruta. Se a gente clorasse água bruta, provavelmente isso poderia acontecer, mas com relação a isso a gente está bem tranquilo. Eu queria que, antes de abrir as palavras de dois minutos e depois mais um se precisar para complementar, é dose, mas é o que temos. Parece, parece a audiência pública da prefeitura. Brincadeira, não é? Eu quero aqui fazer uma menção muito importante desse processo todo. Primeiro, que a gente está aqui numa tarefa inicialmente institucional da Comissão de Tuísmo e Ambiente da Assembleia Legislativa. e, mesmo assim, eu não posso também me retirar enquanto cidadão e representante também da população, especialmente do sul da ilha de Florianópolis, e que a motivação para esse debate é muito ampla. A centralidade fica muito, obviamente, na CASAM por ser a instituição do qual explora a água e distribui essa água para a população, prestando o seu serviço do qual ela é instituída para tal. Porém, o que a gente tem visto como morador, tem visto também como amante daquele local, é que a gente está num momento em que as preocupações são gigantescas, elas extrapolam a preocupação sobre a própria utilização de abastecimento de água. E o que está colocado aqui, a partir das informações e a partir de dados científicos, é que a Lagoa do Peri é um grande demonstrativo sobre os impactos das mudanças climáticas na nossa região. E ela se aprofunda quando, ainda assim, o seu equilíbrio natural não permanece, porque ela também está sendo retirada para além da sua naturalidade, que ela seria, do qual ela tem outras aptidões. Então, eu acho que a gente tem aqui muita intenção e uma boa intenção de poder encontrar um caminho de garantir a qualidade ambiental, a qualidade sanitária daquela água e instituir mecanismos que já temos garantidos com lei. Como, por exemplo, eu gostaria de que a gente saísse daqui com um encaminhamento muito concreto, que é a execução do decreto que estabelece o pagamento desse valor instituído por lei e de acordo com as partes, prefeitura e a CASAM, para que esse recurso dos 50 mil meses estejam disponíveis para o plano de manejo da unidade de conservação e que estabeleça o plano de manejo desde a proteção ambiental das nascentes, de todo o monumento natural e também para estabelecer esse conjunto de entidades comprometidas do monitoramento de qualidade sanitária e ambiental da água da Lagoa do Peri. Esse é um dos pontos que a gente gostaria de sair daqui encaminhado. E aí eu acho que a gente também, enquanto Assembleia Legislativa, enquanto Comissão, tem autoridade para isso, para que se cumpra e que se execute esse acordo já firmado e ainda não executado. E também que a gente não perca a dimensão do quanto a gente precisa estabelecer outros mecanismos, como, por exemplo, um plano de abastecimento para a cidade de Florianópolis, diante da dimensão que ela está tomando. E, sem esse plano estabelecido, já foi colocado um dos pontos que foi determinado pelo Ministério Público de Santa Catarina, para além da diminuição da captação da água de acordo com o nível de água da Lagoa do Peri, do reservatório, também outras fontes e outras alternativas de abastecimento da região do sul e do leste da ilha. Para além disso, a gente estabelecer aqui também o compromisso de entendimento sobre as condições que a gente tem daquele manancial de água para abastecer a região, de acordo com esse crescimento. E, para isso, precisa ter um plano mais estabelecido, um plano mais amplo, que dialogue com as outras alternativas. A gente, por exemplo, não tem hoje um monitoramento da qualidade do lençol freático do Campeste, do Pantano do Sul, a dinâmica que tem acontecido nessas regiões. Então, é importante, de repente, sair daqui com um encaminhamento dessa natureza. Eu passo aqui para o Mauro, que pediu a palavra, e depois já chamo o Gert, que é o primeiro a falar por dois minutos. E daí, mais um minuto. Imagina, o Gert. Como representante da prefeitura, vou falar um pouquinho mais do que os dois minutos do Gert, para provocá-lo. Eu queria só colocar, gente, que eu falei há pouco sobre a readequação do parque para o Mona. E, quando a gente fez esse processo, como a gente tinha um processo de ocupação ali na área da Restinga, comprometeu um pouco a área protegida, hoje o monumento não se restringe, a unidade de conservação não se restringe só à bacia da Lagoa do Peri. ela vai hoje e encontra com o naufragado. Toda a morraria do sul faz parte hoje da Mona. E não só, e também as florestas que descem para a Armação, Costa de Dentro, Ribeirão, então tem muito mananciais ali, todo esse sistema hídrico também ali está no monumento também. Hoje, por exemplo, o Morro do Ribeirão da Ilha, que estava fora, o nosso morro mais alto, hoje faz parte do Mona. E, além dessa informação também que eu já fui colocado, mas eu acabei não citando naquele histórico, é que a gente está elaborando os planos de manejo de sete unidades, incluindo o da Lagoa do Peri, e a gente pretende estar concluindo ao final do ano. esperançoso que a gente possa, com a elaboração desse documento, avançar na proteção. A gente espera que não seja só um documento pró-forma, a gente fez muitas oficinas com a comunidade, ouvimos bastante, tanto a do Sertão como do Contrato, que, na época da criação do parque, não foi levada em conta, e hoje, na lei atual, a gente tem um pequeno poligonal ali embaixo do contrato. Infelizmente, uma região que foi muito ocupada à revelia da lei, hoje, boa parte das pessoas que moram na região vieram posteriormente à criação da unidade em 1981, aquilo que o Paulo fala, a gente, dentro de um contexto democrático, a gente tem que respeitar as leis, e isso, infelizmente, não acontece, que é um dos problemas, uma preocupação que a gente tem com relação à cidade, as unidades de conservação, que cada vez estão mais pressionadas pela urbanização, quem é que não quer morar entre a Lagoa do Peri e o mar? Não é? Entende? Então, assim, só que a gente tem que, ou nas montanhas, olhando a lua nascer, então, a gente tem que segurar um pouquinho. Então, eu queria colocar isso, e que ficou muito evidente aqui que, sem a unidade de conservação, a gente não vai ter a proteção da lagoa. Então, a gente percebe, muitas vezes, até em ONG, que existe dentro da unidade, de que nunca nomeia a unidade nos seus documentos, que está inserida, a própria Universidade Federal, muitas vezes. Então, se a gente não realmente, a própria CASAM, tiver esse entendimento de que a unidade de conservação é fundamental para a conservação da lagoa, para a gente encontrar os caminhos para a sua proteção, a gente vai ficar, na verdade, patinando, pelo que representa, então, o Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri hoje. Certo? Obrigado. Gert, por favor, fique à vontade. Tem o público, tem o microfone também. Dois minutos, o pessoal corta o microfone e depois tem mais um minuto. Estamos iguais. Estamos iguais. Bom, deixando as brincadeiras de lado, eu acho que o cenário, assim, é bem desanimador, para falar bem francamente para vocês. Eu diria desalentador. Veja só que eu vou começar pelo final aqui. Se, se, na planície do Pântano do Sul, se instalarem só dois grandes empreendimentos, serão 700 residências de alto padrão, cada qual com uma piscininha. C. Isso que está querendo ser colocado lá. Certo? O que isso afeta a nossa discussão aqui da Lagoa do Peri? De onde vem essa água para alimentar essa gente? Bom, novos fora, o que se aprovou aqui no final do ano passado, o novo plano diretor desta capital é de uma irresponsabilidade diante do nosso futuro total. Total. É a queima do nosso futuro. O que se propõe é com o plano diretor para trazer aqui um milhão de habitantes em cima dessa ilha. Eu pergunto, e nós sempre fizemos essa pergunta, de onde virá a água para abastecer essas pessoas? Mas isso é de uma irresponsabilidade total o que está se fazendo aqui. Certo? Não se precisa ser muito inteligente e nem ser doutor na universidade para fazer um cálculo de matemática simples. se hoje no verão falta água em todos os cantos, principalmente nos morros, na população mais pobre, nos próximos 20 anos, como é que vai ser? Com um milhão de habitantes, vai tirar água da onde? E então eu pergunto aos nobres professores quando que nós vamos chegar no ponto de não retorno daquele onde a lagoa vai sucumbir, colapsar em cima de uma infiltração salina, de uma cunha salina, como nós já aventamos há 20 anos atrás, quando a Casa começou com a ideia, a prefeitura aqui, de explorar a água na Lagoa do Peri. Nós éramos contra. O que que fez a exploração da água na Lagoa do Peri? conseguiu abastecer para 150 mil pessoas, exatamente as 150 mil pessoas que vieram nos últimos 20 anos ocupar Florianópolis. Foi isso, esse foi o papel para abastecer 150 mil pessoas a mais. Tiramos da Lagoa do Peri. Agora, a Lagoa do Peri está prestes a colapsar. E daí nós vamos tirar a água aonde? Do Rio Cabatão? Bom, é simplesmente o seguinte, nós temos que diminuir a pressão sobre a Lagoa do Peri. Obrigado, Guerte. Agora, Zoraia. Dois minutos, mais um. Obrigado, Guerte. Bom, dá tempo nem de agradecer e eu quero reclamar. Dois minutos é muito pouco. Acho antidemocrático, acho que a gente tem direito de participar mais. Então, peço que a próxima audiência a gente tenha mais direito. Que reduz um minutinho, de repente, de cada palestrante a gente possa falar mais, porque a comunidade tem muito a dizer, eu teria muito a dizer e eu não vou conseguir, infelizmente. Vou começar sobre a questão da qualidade, uma coisa que vocês esqueceram de mencionar, acredito, que nós estamos observando há um ano a presença das capivaras. As capivaras estão comendo todo o Peri. Eu não sei que influência elas podem ter, mas, como a gente também tem uma tendência a ser bem prático, já solicitamos a Florã que resolvesse a situação, falamos com a Mariana, porque é importante a gente tratar. A gente sabe também que tem clube de caça dentro da Lagoa do Peri e que essas capivaras fazem parte desse processo de caça, não foi resolvido esse problema da caça ainda. Não sei que impacto tem, mas temos clube de caça dentro da Lagoa do Peri. Temos problemas também em relação também à Casam, a questão da vazão de segurança, da vazão de segurança que vaza pelo Canal Sangradouro. Será que a gente está nos 25% mesmo que é exigido pela legislação? Nem sei se é isso ainda, mas o fato é que o Rio Sangradouro está com bem pouca vazão e isso, com aquecimento, com certeza vai causar mais problemas de saúde com essa questão de mosquitos e tudo mais. Então, esse é um problema também que a gente tem ali com relação mais à qualidade. quero dizer que, infelizmente, nós estamos muito, como é que se fala, decepcionados, desacreditados da maioria das instituições que estão aqui. Aresc, Casam, Florã, Ima, especialmente o senhor prefeito de Florianópolis. Ele que toma as decisões, ele que fornece a concessão dos serviços de saneamento nessa cidade, é o senhor Topázio. Nós sabemos os problemas que houveram aí quando rompeu esse reservatório, quando rompeu o problema ali da estação da Ete, da Lagoa da Conceição. Então, nós não temos, infelizmente, confiança na Casam. Isso é decisão política, é técnica, não sei, mas houve esse problema e nós temos, sim, desconfiança do que a Casam pode fazer na nossa ETA, na nossa ETA da Lagoa do Peri e temos argumento para isso, temos... A gente sabe que a gente está sofrendo em relação a essas instituições e a gente gostaria realmente que aqui saísse uma decisão, deputado, de pressionar, sim, o senhor prefeito. Ele é o chefe da gestão dessa cidade e ele tem precarizado a maioria dos órgãos das secretarias da cidade, especialmente a Florianópolis. Nós não estamos em um vácuo de fiscalização. A fiscalização, inclusive, está mudando de endereço. Quem fizer a denúncia só por e-mail não consegue falar com nenhum fiscal. Isso é um vácuo no momento que houve uma denúncia, inclusive no Fantástico, de liberação, compra de alvará nessa cidade. Nós temos uma construção lá na Armação que fez um rebaixamento de lençol próximo à Lagoa do Peri. Esse rebaixamento do lençol está afetando o lençol da Lagoa do Peri? Qual é o efeito? Qual o estudo de impacto sobre isso? E, como o Gert falou, esse plano diretor é de uma irresponsabilidade impressionante. O professor João de Deus fez um estudo das inconstitucionalidades desse plano diretor, que nós queremos levar à judicialização. Inclusive, o Ministério Público de Santa Catarina existiu, um estudo de impacto ambiental desse plano diretor que não foi realizado pela Prefeitura. Então, é importante que a gente tenha ciência que esse momento é grave na cidade. É compra de alvará, é construção, rebaixando o sol freático e começando sem, aliás, muitas obras sem alvará de prédios. Não são pequenas casas, são prédios com quatro, cinco, oito pavimentos. É grave pressão. Nós precisamos pressionar e conversar com o senhor prefeito Topaz. Obrigada. Muito obrigado, Zoraia. Eu agora vou passar para a Zizi. A Zizi representa o Fórum Popular do Distrito do Pântano do Sul. Apesar de ser moradora há quase 40 anos da Lagoa do Peri, mas hoje estou aqui representando o Fórum Popular do Distrito do Pântano do Sul. E venho aqui também para te entregar uma carta e colocar aqui as nossas demandas. e agradecer também com essa aula que os mestres deram aqui, maravilhosa, que a gente ficou sabendo. E como moradora e como da população do Sul da Ilha, eu fico pensando que tudo isso que estou colocando aqui na carta, que só tenho dois minutinhos para falar, não dá nem para expor, saber que plano de contingência nós temos para essa população que está prevista nesses próximos anos. Quer dizer, da pandemia para cá, já teve um crescimento. E daqui para frente, com esse plano diretor, que nós não queremos esse plano diretor, nós estamos mobilizados no Sul da Ilha com Morro das Pedras, Armação, Costa de Dentro, Costa de Cima, fazemos reuniões quinzenais e estamos discutindo isso e nós vamos continuar falando sobre isso. Ok? Vou aí na mesa te entregar. Tem mais tempo ainda, pode usar o tempo, gente. Eu vou aproveitar o tempo, eu vou aproveitar o tempo aqui. Vai, Calma. Realmente, a fala do Gert, da Zoraia, é uma tristeza a gente ter que encarar um plano diretor desse nível de destruição. Uma ilha tem limitações. E, com o crescimento que teve até agora, com o crescimento populacional que houve até agora, a gente realmente está no limite de todos os nossos ecossistemas. Os nossos manguezais agora foram liberados para serem construídos em cima. Todas as nossas áreas de restinga alagadas também foram liberadas para serem construídas. Então, a gente tem ali a nossa planície do Pântano do Sul, que é um ecossistema lindíssimo ali, que já pegamos com mais de um metro de altura de água, que foi liberado para construir. Então, a gente precisa realmente saber que uma ilha tem limites. A gente não vai poder trazer o Brasil para morar dentro da ilha de Santa Catarina, gente. Não cabe. Não cabe. que, por mais dinheiro que se ganhe com a construção civil, a gente não pode fazer. Obrigado. Está recebido. Eu vou passar agora para a Fernanda Silva e seu filho. trouxe aqui a folhinha dele que ele fez as anotações e pediu para eu falar. É, diz respeito a ele mesmo, não é? Pessoal, boa noite a todos aqui. Também estou um pouco triste com essa história do tempo de fala. Tem muita coisa para a gente falar por aqui. eu acho um pouco triste a gente estando já tão avançado na linha do tempo ainda ver, enxergar os territórios onde a gente mora de um jeito tão setorizado, porque as coisas não estão separadas. Aqui a gente está em cima de um território também que tem um ecossistema bem antropizado. A gente se esquece disso. A gente chama o pequeno córrego de esgoto. E assim, a gente está vivendo num tempo muito grave, que exige ações de emergência. Então, isso que a Zizi trouxe, eu gostaria de trazer também, que já é uma pergunta, e, na verdade, até uma sugestão, que é sobre o plano de contingência. Qual seria o plano B se der errado, se der ruim, na Lagoa, digamos assim? Então, a Lagoa e todo o sistema, todo o ecossistema, ele não vai parar de funcionar, porque não tem fiscalização. As algas vão continuar acontecendo, os efeitos climáticos vão continuar acontecendo, as pessoas vão continuar estacionando em cima da unidade de conservação, vão começar mais visitações, enfim, todas as pressões que a Lagoa sofre vão continuar acontecendo, mesmo não existindo fiscalização. Então, assim, se não existe esse plano, ele tem que ser criado. então, eu coloco aqui a minha sugestão e também faço um questionamento sobre, eu reparei aqui que a mesa tem muitos representantes dos instrumentos de gerenciamento, e eu pergunto se existe uma gestão integrada desses instrumentos. Eu gostaria de sugerir, caso não exista, existem muitas informações que convergem e muitas que divergem, e a gente está falando do mesmo lugar. A água da metade da população da ilha de Florianópolis, pessoal, não é outra coisa? E não é só de água que a gente está falando, é do ecossistema inteiro, a gente tem que conseguir aprender a olhar de maneira ecossistêmica, né? Inclusive, os que me aguardem estão chegando para falar e fazer esse levantamento de serviços ecossistêmicos na Lagoa. Então, essa questão do plano de contingência, eu gostaria de reforçar o encaminhamento sobre o grupo de trabalho e que ele seja transdisciplinar, que ele faça essas considerações todas, inclusive, realmente, colocando o enfoque na gestão integrada, pensando na segurança hídrica, pensando na biodiversidade, na estrutura dos sistemas. É isso, pessoal, a pressão ao redor ali é impressionante, assim, é impressionante como não se considera o crescimento incentivado e para onde e para quem vai, como que essa população vai ser abastecida com água, né? acho que é isso mesmo, pessoal. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Quero chamar o Marco Rausen. Cidadão. Boa noite. Primeiro, quero dizer que, como qualquer pessoa com uma mínima sinapse cerebral e boa vontade no coração, diz que esse plano do diretor é realmente ecocida, que é a primeira coisa que a gente tem que falar aqui. Outra coisa importante foi mencionada pela Casam que uma alternativa para o colapso da Lagoa seria coletar água no Rio Vermelho e transportar balaços. Só que o Rio Vermelho já abastece 100 mil pessoas por aí e ainda por cima está em curso uma obra totalmente fora do contexto da Prefeitura, uma macrodenagem que está despejando todo o esgoto, vai despejar todo o esgoto do bairro e o pluvial e o local vai contaminar aquele. Então não contem com aquele sistema. Quer dizer, não tem alternativa para a Lagoa. O Rio Vermelho não suporta isso. E já estão, inclusive, bombeando a água de lá, já está sobreexplorado aquele manancial e não vai resolver, vai acabar a água de lá e não vai resolver o plano daqui. Era isso. Obrigada. Agora o João José de Andrade do Fórum dos Pescadores da Bahia Sul e Norte. Boa noite a todos, boa noite à mesa. não vou falar de pesca, vou falar de água. Eu sou morador do bairro da Tapera há 41 anos. Eu fui presidente do Conselho Comunitário por dois períodos, e um andar tampão de mais um ano. E, na época, nós saímos a campo porque a Tapera não tinha água da Casam. e saímos a campo em luta buscando junto à Casam a possibilidade de implantar uma rede de abastecimento para a Tapera. Lembro bem que o presidente da companhia Casam, na época, era o doutor Lício Mauro da Silveira, que colocou à disposição a Tapera com o meu acompanhamento dia após dia o caminhão perfuratriz para que perfurássemos o bairro da Tapera e procurássemos água para, então, implantar a rede. Encontramos água em diversos pontos, mas água totalmente em próprio consumo. E perfuramos, quem está aqui conhece o local que eu vou falar, o antigo Cefa, na Tapera, perfuramos três ponteiras no portão do lado de fora do Cefa. E, ali, a água jorrou a mais de 20 metros de altura nos três poços. O engenheiro da época era o doutor Márcio Lousso. E o Cefa tinha perfurado um poço a 18 metros de profundidade e o diretor mandou um recado para mim, para que, quando o doutor Márcio Lousso chegasse lá, eu o levasse no Cefa, porque ele precisava falar com ele, porque eu estava com um problema na ponteira que ele teria perfurado a 18 metros de altura, de fundura. Leveu o doutor Márcio lá, eles conversaram, viemos até a caixa d'água com o problema e o doutor Márcio respondeu para o diretor, eu poderia até lhe dizer o que pode estar acontecendo, mas eu prefiro tirar três amostras d'água, levar para o laboratório dentro de 15 dias e trazer os resultados. E assim foi feito. Vindo o resultado, constatou-se que a 18 metros de profundidade existe um lençol contaminado por um produto que não me passaram o tipo de produto impróprio ao consumo humano e dali o projeto da água da Tapera foi por água abaixo. O que aconteceu? O doutor Lício nos autorizou então a perfurar nas areias do Campeste para trazer água para a Tapera. Foi feito. Perfuramos três poços nas areias do Campeste, um poço por engano foi perfurado nas terras de Alindo e Isaac da Pioneira da Costa que mandou lacrar na época e ficaram dois poços então trazendo água para a Tapera. Com a implantação o sistema mudou e passou a ser a água da Tapera da Lagoa do Peri. Então, eu trago essa informação aqui para que sirva de alerta para a Lagoa do Peri pelo que está passando por lá hoje. a 18 metros de profundidade existe um lençol contaminado na Tapera em frente ao portão do CEPA. Obrigado. Obrigado, Sr. João. Obrigado pela informação. Agora é o Lúcio Dias, a última inscrição e a gente vai fazer os encaminhamentos. Encerrando a fala, agradecendo a oportunidade. E eu queria dizer que os técnicos, os cientistas que estão aqui, os técnicos, vocês fazem um trabalho fenomenal coletando dados. vocês investigam, vão lá na área, mas apenas é o quê? O quê? Constatação. Vocês estão constatando. Então, vamos partir daqui para frente. Qual o caminho a ser tomado para evitar o colapso? Porque o colapso está aí, vai acontecer, sem dúvida. Então, seria a restrição colocar um código, um código de postura mais restritivo? É uma ideia. Um plano de educação para as entidades comerciais e quem tem atividade comercial e o código de postura restritivo para a prefeitura, para todos os órgãos em esquema de alerta geral. Porque o que está aí agora, até o momento, é só a constatação de dados. Então, nós temos que partir para um horizonte, além do horizonte, uma coisa, uma atividade protetora, emergencial, porque se fala em monumento natural, a mona. Mas esse mona é tombado? Qual é a proteção desse mona? Está bem claro isso? Está transparente? Qual é a proteção desse monumento natural? para nós é toda a ilha. Toda a ilha é mona. Agora, recentemente, a gente sabe que está na Lagoa do Jacaré, ali nos ingleses, mais uma obra gigantesca, e eu vou citar o nome da construtora aqui, é a Dimas, que vai afetar também o mesmo problema que está acontecendo com a Lagoa do Peri, mais sensível ainda, a Lagoa do Jacaré. Então, tombamento da ilha de Santa Catarina é uma necessidade, é uma necessidade ter um código de postura mais restritivo, urgente, uma visão holística, sabe? E um plano de educação mais para a CIF, para o pessoal do comércio, para o pessoal das construtoras, tudo muito integrado nesse plano de educação. muito obrigado, é isso que eu queria dizer. Obrigado, Lúcio. Então, está a abrir mais uma fala para a Rosiane, que é Panini, da Amocan, Associação dos Moradores do Campeche. Boa noite a todas, a todos. Eu nem ia falar, mas fui meio provocada, porque eu não ouvi falar aqui do plano municipal integrado de saneamento básico que nós temos. e esse plano está meio que parado, ele nem é integrado com o plano diretor. Então, isso é uma coisa que eu acho que a Assembleia Legislativa, através do deputado Marquito, é bom puxar também. A nossa preocupação é sempre grande, porque também lá no Campeche, em um quilômetro na Avenida Campeche, está vindo quatro empreendimentos gigantes. Acho que vai ter mais de mil pessoas morando em um quilômetro. E ali também tem toda a entrada do aquífero, aliás, o abastecimento da drenagem para o aquífero do Campeche, que também auxilia a Lagoa do Peri para o abastecimento da costa leste. Então, a preocupação é muito grande. Então, eu quero saber cadê esse plano municipal integrado do saneamento básico, porque também a Aresc, eu fico perguntando que a Aresc, a gente também tem muitas dúvidas a partir da regulamentação dela, porque, se ela realmente fosse eficaz, não teria acontecido o que aconteceu na Lagoa da Conceição. Poderia ter tido um outro cenário, também em todos os outros lugares onde é que está a Aresc. Então, é isso. muito obrigada pela última fala. Obrigado, Rosiane. Eu queria passar aqui para a mesa para ajudar a responder algumas das questões. E aí eu passo também dois minutos para que a mesa responda e a gente vai ter que encaminhar, porque o nosso teto está chegando e já passou, mas a gente vai... Eu lamento, gente, eu realmente lamento muito o tempo curto de falas, lamento muito o tempo curto também regimental da audiência pública. A gente quis dar mais tempo para as explicações gerais e técnicas sobre o acontecido e ouvir as diferentes opiniões e, inclusive, uma das propostas de encaminhamento é realmente uma estratégia integrada sobre esses monitoramentos e as atuações dentro da Lagoa do Peri. É um primeiro momento, acho que é a primeira vez que a gente monta uma mesa que consegue fazer esse debate com essa qualidade e com essa horizontalidade também e que ela não vai acabar aqui. E eu realmente sinto muito por a gente não poder ter mais tempo para debater. A gente pode... Podemos, podemos ter uma segunda edição com certeza, mas eu também queria dizer isso e agradecer a compreensão dos nossos servidores aí pela... Eles sabem que a gente sempre se alonga demais aqui nas nossas audiências. Então, eu passo aqui inicialmente... A gente pode vir aqui da direita para a esquerda? Pode começar, Carol? Bom, eu só tenho a agradecer por esse momento, por tudo que foi passado. Eu acho que, disso tudo que foi dito, nós vamos conseguir avançar nessa questão do monitoramento sistêmico da Lagoa com a ajuda da Casam e também levantar essa questão do plano B do abastecimento, que é tanto para... Desse plano diretor que a gente sabe que é fadado ao fracasso, porque a ilha é um ecossistema limitado e, então, nós temos que limitar também a ocupação dela. Um princípio básico, moramos numa ilha, é um ecossistema limitado, nós temos que limitar para poder preservar e para ter uma capacidade de qualidade boa, senão isso já está no limite de acabar. Então, só que eu tenho a agradecer, espero que isso resolva, pelo menos, em parte, o problema da Lagoa, desse monitoramento, para a gente desvendar também esse mistério que a gente sabe que vai demandar muita pesquisa ainda da UFSC, por ser uma coisa, uma novidade. e seguimos na luta pela Lagoa e pelo bem-estar de todos nós aqui, porque a água é essencial para a nossa vida. Bom, como eu já tinha colocado antes, eu acho que... Acho, não, tenho certeza que a audiência acaba agora, mas a preocupação não vai dormir. e a gente está, enquanto instituição, agora falando pela UFSC, a gente foi meio que convocado para participar e a gente tem certeza que uma instituição que tem que fazer ensino, pesquisa e extensão não é o indivíduo ou o professor, mas a instituição tem que fazer. então eu espero que a gente possa sair daqui efetivamente com esse grupo técnico para começar a trabalhar. A gente já tem o conhecimento do que cada um tem, suas potencialidades, as limitações que a gente tem também, a gente conhece bem, mas a gente não pode esquecer essa ideia de formar esse grupo o mais rápido possível e, de imediato, botar um cronograma de atividade com ações para ontem, a curto, médio e longo prazo. Acho que, como desfecho aqui, como palavra final, eu gostaria de ter realmente esse grupo efetivado com um cronograma de trabalho. Eu só queria colocar antes da tua... Desculpa. Mas, assim, uma proposta nossa concreta é, assim como a gente fez já a partir de uma outra audiência pública, e eu consultei aqui a Isabelle, porque é ela que é a secretária da comissão que acaba ficando com a parte braçal dessas organizações, a gente tem a proposição de realizar realmente um grupo de trabalho com essas instituições que estão aqui à mesa para que a gente dê encaminhamento a alguns pontos que estão sendo colocados aqui. E, principalmente, para que a gente tenha um espaço, um locus comum dos monitoramentos que vêm acontecendo. Então, eu queria colocar isso que tem uma disposição da Assembleia Legislativa, da comissão, para também ajudar nesse início de um grupo de trabalho, tendo a instituição aqui como quem puxa esse barco inicialmente. Não é o nosso propósito ser a instituição que vai dar continuidade, porque, pela responsabilidade, isso tem que ser um grupo de trabalho permanente, mas, diante da necessidade de alguma instituição puxar, a gente está disposto a fazer isso inicialmente. Então, tem esse compromisso nosso da comissão também. Bora. Bom, agradecer, Marquito, pela oportunidade. O IMA se coloca à disposição para participar dessa discussão e dar andamento em todos os estudos e, mão na massa mesmo, colocar em prática os resultados, a gente já está vendo, o monitoramento está acontecendo. E, em nome da presidência do IMA, a gente se coloca à disposição. Vou levar tudo o que foi discutido aqui para a gente discutir internamente lá no órgão. E é isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Só novamente, também gostaria de agradecer a oportunidade que a CASAM foi recebida aqui, cordialidade de todos, a discussão de alto nível que a gente teve aqui. Obrigado a todos. E gostaria de dizer também que achei muito importante essa questão de quando foi aprovada a legislação para que a CASAM possa pagar pelos serviços de uso da água da Lagoa do Peri. Gostaria muito de poder dar uma resposta sobre isso agora, de ter o poder de autorizar esse pagamento. Eu acho que isso aí é uma questão jurídica que pode ser resolvida rapidamente. Depende, claro, de uma cobrança. Mas gostaria muito que isso aí avançasse. Para a gente, é muito importante também nós, como técnicos, saber que nós estamos contribuindo com a Florã, que é a unidade gestora realmente da Lagoa do Peri. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Eu gostaria também de agradecer a presença aqui nessa audiência, agradecer o Marquito. Falar que eu acredito muito nessa integração dos órgãos. Isso é algo que deve ter, deve ocorrer muito no serviço, na gestão pública, é o que falta, porque, muitas vezes, os órgãos não se conversam e acabam fazendo um trabalho duplicado, demandando esforços, e que, muitas vezes, facilitaria o trabalho de todo mundo e teria um resultado mais eficaz. a Aresc, ela está à disposição para o que precisar. E eu queria dizer também que a Aresc é um órgão público estadual, assim como vários outros órgãos públicos, ela tem as suas limitações. A visão da Aresc é um pouco mais voltada para a questão da prestação do serviço público, então tem questões que, muitas vezes, é limitada a competência dela, muitas vezes, é limitada ao licenciamento ambiental, aos outros órgãos. Então, eu queria falar que a Aresc, apesar de ter essa competência restrita, ela tenta cumprir o máximo que ela pode com relação a essas competências. Fico à disposição. Obrigada. Mauro. Então, eu estou informando para vocês, hoje, antes de vir para cá, eu e os colegas que estamos aqui, a gente estava em reunião na UFSC com o pessoal do Fauna Floripa, que é um projeto que a gente tem em parceria para o levantamento e monitoramento da fauna aqui na ilha de Santa Catarina, já com resultados interessantes. E há pouco eu falei da nossa preocupação com relação à biodiversidade, que a gente sempre está como uma prioridade nossa na gestão. E a gente ouviu aqui, com legitimidade das horaias, sobre um clube de caça dentro do Mona da Lagoa do Peri. Então, parece, pareceria, ou a gente está completamente distante disso, ou está, na verdade, se colocando aqui de forma hipócrita. Nós temos ciências da cultura da caça na ilha de Santa Catarina, como ela foi forte, em muitos momentos por subsistência, uma prática que é milenar e que, a partir da década de 60, principalmente, foi proibida. E a gente sabe que tem ainda algum tipo de movimento, isso não só na Lagoa do Peri, mas nas florestas da ilha de Santa Catarina. Eu não diria que é um clube, porque, na verdade, essa caça mais recente não se dá por subsistência, mas por esporte e aparece com essa característica. Dizer para ti, Zoraida, que nós temos esse grupo que tu fala de clube de caça, que é de uma região do Alto Ribeirão, nós estamos tendo um enfrentamento faz algum tempo. Eu já desmontei a cabana deles uma vez, eu tive que botar fogo lá, foram na minha casa, filmaram, me ameaçaram, e agora nós estamos no Ministério Público, tivemos a Polícia Ambiental, porque nós não trabalhamos com arma, nós não estamos em florestas ali. Então, nós estamos acompanhando e fazendo o máximo com relação a como a gente queimou esse acampamento deles, e a gente tem alguma ocupação próxima que a gente acha que dá sustentação, então, agora, nós estamos trabalhando num processo exatamente para desmobilizar isso. Então, a gente está à disposição para te informar isso, para conversar, para que, às vezes, não saia de qualquer forma, porque parece também meio estranho isso. Também, sempre que procura, a gente sabe a deficiência da fiscalização, a gente sabe a necessidade, eu trabalho desde 1987, nós tivemos um aumento dos problemas e a diminuição da fiscalização na cidade. Ali, essa construção que você fala provavelmente é perto da sua casa, onde você mora, ali na Lagoa do Peirão, que era parque, que era parque, quando ocupou ali também. Então, a gente sabe, a gente tem essas informações todas. Então, a gente, e nós entendemos que nós estamos trabalhando com unidades de conservação, falei que há tantas outras que nós temos, tem as do Estado, o município, e a gente precisa realmente buscar essa integridade ambiental do município, por isso, os planos de manejo, os corredores ecológicos, pensando na nossa, e entendendo, então, as unidades de conservação como refúgio de sociobiodiversidade no momento, que vão ser fundamentais para a restauração do planeta à medida em que a gente conseguir fugir dessa encruzilhada local e global que a gente está. E a capivara faz parte disso, nós estamos num mundo em ruínas, nós bagunçamos o planeta todo, então, a gente está com muitos exóticos invasores na ilha de Santa Catarina, nós estamos com essa superpopulação, então, aquilo que a gente, a gente vê, o antropoceno está lá, professor Paulo, o antropoceno está aqui, está no nosso quintal, é as ruínas desse antropoceno, eu acho que eu iria até mais atrás, eu iria até quando Prometeu entregou o fogo para nós e a gente veio a partir daí, então, assim, a gente está nesse mundo em ruínas realmente, a gente tem que encontrar uma saída, e, obviamente, pensar aqui, especificamente, na Lagoa do Peri, pelo que ela representa de biodiversidade para a ilha de Santa Catarina, como a floresta primária mais conservada, a questão da água, a cultura tradicional que está lá dentro também, que é muito importante, tem toda uma sabedoria, então, a gente fica, deputado, a gente agradece o convite, a gente fica à disposição, dizer que, muitas vezes, a gente cita outras instituições, quando a gente fala em Casama, nós tivemos sempre ombriando com os técnicos da Casama de forma muito profícua, sempre nos ajudaram, a gente, às vezes, fala nessa instância de decisão, mas a gente viu o colega mesmo aqui que, se dependesse dele, ele estaria... Então, a gente sempre teve uma muito boa relação com os técnicos da Casama, com os professores da universidade, porque a gente sabe que, sozinho, a gente não vai estar resolvendo e avançando com relação a essas questões. Então, a gente fica à disposição também, o nosso espaço lá na Lagoa do Peri, à disposição também para estar colaborando aí nessas soluções. Obrigado. O professor Paulo Horta e depois o Leonardo. Bom, pessoal, eu acho que a gente tem que sair daqui com essa perspectiva de urgência. Eu acho que é fundamental. Ou seja, de fato, se a Lagoa do Peri acendeu o sinal vermelho, e, de fato, ela o fez, é muito importante que a normose não nos contamine. ou seja, na universidade os shakers estão sacudindo, mas a universidade, como universidade, está, enfim, dando seus rebolados, mas correndo para muitos outros lados. É muito importante, com o apoio da Alesc, com a participação efetiva da prefeitura, isso significa, de fato, política pública investindo na Florã, naquilo que a Florã tem de potencial e de possibilidades para fazer a gestão da Mona com muito mais equipamento, muito mais barco, muito mais pessoal, recompondo o corpo técnico que existia. Então, eu acho que é importante, deputado Marquito, que nós tenhamos, de fato, um convite ao executivo para que nós viéssemos viabilizar com urgência essa instrumentalização, esse fortalecimento da Florã. Porque ela está lá no parque, o Mauro está lá há 30 anos, os colegas que a gente encontra lá na Lagoa do Peri estão lá todo dia, e é ali que precisa estar o oxímetro, o peagâmetro, enfim, os instrumentos para entender o que está acontecendo dioturnamente. acho que a universidade não se furta, o professor Maurício, eu, o Leonardo ou qualquer colega que lá trabalha, de fazer esse trabalho, de contribuir com essas instituições. Mas a gente precisa proporcionar essa autonomia técnica, assim como os Estados Unidos, que o professor Leonardo citou, têm suas instituições, nós precisamos ter a coragem e ter a nossa. E nós já temos, só precisa ser fortalecida, fortalecida tecnicamente. é importante a sua presença aqui na Aresc para que essa articulação com o Executivo se estabeleça. E, por último, pessoal, nós temos mecanismos para fazer essa gestão com a comunidade presente, que são os comitês de bacia. Eu acho que nós, com a Aresc, estabelecermos emergencialmente o comitê de bacia da Lagoa do Peri daria mecanismos de monitoramento, de cobrança, de observação para a construção dos mecanismos para viabilizar a transparência, para viabilizar a transparência no sentido de termos, não só o dado, mas, como o professor Leonardo mostrou, esse dado já analisado, esse dado, de fato, acessível a todos, independente da sua formação técnica. Eu acho que ficam aqui essas sugestões, agradecendo muito mesmo o meu querido companheiro Marquito por essa extraordinária noite de discussão. Muito obrigado e especialmente obrigado à comunidade que veio, se fez presente e botou o dedo na ferida que precisava ser colocado. Bom, eu só, só me resta agradecer, como profissional e como cidadão pela oportunidade criada pelo Marquito e todo mundo e por todos vocês. Não só agradecer, mas eu já até queria pedir desculpa, porque, tecnicamente, aqui falei quase dez minutos e depois ouvi que deveria ter dado esse meu tempo para vocês, porque eu aprendi muito mais, ouvi muito mais coisas legais do que aquelas que eu falei, eu acho. Mas gostei muito do simbolismo de que talvez o vermelho da lagoa não seja quimicamente um grande problema, mas seja um alerta para o que a gente tem feito, que tenha coisas muito mais graves por aí, inclusive esse plano diretor que eu também acho irresponsável e ecossível. Obrigado. 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 Então, eu vou agora para algumas propostas de encaminhamento bem concretas. A primeira eu já coloquei que nós vamos, a partir daqui da Assembleia Legislativa da Comissão, cobrar a execução do decreto que torna a cooperação entre a CASAM e a FLORAN o instrumento de pagamento pelo Serviço Ambiental da Coleta da Água. Esse vai ser um encaminhamento concreto e, como o Rafael falou, é tarefa nossa, Rafael, enquanto deputado estadual, numa relação direta com a direção e com a diretoria da CASAM, exigir esse cumprimento. Porque quem deveria estar exigindo seria o prefeito municipal, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, porque é ela a maior interessada sobre o pagamento desse serviço para que tenha condições adequadas de funcionamento da unidade de conservação. Então, a gente também tem essa institucionalidade para fazer essa cobrança. O segundo é a origem do problema que é realmente a falta de instrumentos para dizer qual é a capacidade de abastecimento de água dentro da ilha de Santa Catarina. Essa é uma questão e essa é uma questão que apareceu justamente durante a tramitação da revisão do plano diretor, que é uma revisão que é de incentivo construtivo, que promove o incentivo construtivo e que não aparecia como instrumento de avaliação para dizer se seria uma revisão adequada ou não. Então, a gente vai incluir essas reivindicações e também as reflexões foram colocadas aqui e levar junto aos órgãos de controle para a aplicação dessa legislação. Primeiro, questionar a própria Prefeitura Municipal se, nesse momento, a gente precisa de instrumentos urbanísticos de incentivo construtivo ou se a gente precisa ter pelo menos instrumentos de avaliação da nossa capacidade de suporte. A gente vai fazer isso institucionalmente, questionando a Prefeitura. Estou olhando para a Isabela porque depois ela que elabora os nossos documentos. O terceiro ponto é sobre uma questão diretamente com o órgão licenciador de Florianópolis, sobre o rebaixo do lençol freático para obras e instalações urbanísticas. É um problema. E, se isso está acontecendo na bacia da Lagoa do Peri, é um problema triplicado. E aí nós vamos questionar e também vamos questionar ao próprio Ministério Público, que já tem uma ação em curso sobre essas questões de proteção da Lagoa do Peri em relação a, enquanto manancial de água. Então, a gente vai estar fazendo isso oficialmente. É o terceiro ponto. Depois, é instalar o grupo de trabalho aqui da comissão e aí a Isabelle vai convocar as instituições e, na primeira instalação, a gente quer trazer as respostas já desses questionamentos, com o objetivo de garantir o monitoramento, vamos dizer assim, interinstitucional da Lagoa do Peri com a participação comunitária. Acho que esse é um ponto. Depois, também, um compromisso nosso do mandato, de colaborar através dos instrumentos que nós temos, como, por exemplo, as emendas parlamentares para apoiar o monitoramento comunitário da Lagoa do Peri com as interinstitucional e também o trabalho de restauração e de recomposição que a gente precisa estabelecer na lomona da Lagoa do Peri e que a gente sabe que falta quantidade, qualidade e número de servidores para isso. Por fim, também um questionamento sobre a recomposição do número de servidores nas unidades de conservação e o fortalecimento do departamento que hoje atua dentro das unidades de conservação, tendo em vista que teremos, em breve, na cidade de Florianópolis, os planos de manejo estabelecidos e construídos participativamente com as suas comunidades e que precisam ser implementados e aplicados os planos de manejo. E aí a gente também vai enviar e questionar ao próprio município as condições que o departamento, recursos e financiamento e até orçamento tem para garantir essa execução. Então, esses são os nossos encaminhamentos. Eu quero agradecer à presença de todo mundo, à compreensão da comunidade. Também tem muita gente acompanhando de forma virtual da comunidade envolvida. Infelizmente, a gente não pôde colher as manifestações do YouTube, mas vai estar registrado. Quero agradecer imensamente à equipe aqui. primeiro à Isabelle da comissão, toda a equipe do mandato que também se estabeleceu aí, a Gislaine, o Toninho, o Cadu, que está lá no sul da ilha que não está vindo, está de licença médica, a Letícia. Agradecer a compreensão e o apoio também dos servidores da casa sempre com as nossas atividades que sempre extrapolam um pouco. Mas eu acho que a gente está saindo aqui com bons encaminhamentos e um bom debate de qualidade e preocupados com as ações mais globais, mas que estão na nossa porta. E é inaceitável que, nesse momento tão extremo, tão preocupante, que saia todo mundo aqui meio triste, desolado com o futuro que nos espera, a gente não tenha ações institucionais rígidas, fortes e que olhem para um caminho que não dá para ter uma gestão, uma administração que só olhe para a lucratividade, para o lucro, para a ganância, para a desganação que a gente tem visto. Então, é fundamental pensar em ações voltadas para todos os seres. Oi? Isso. Ah, sim. Vamos também aqui... Isso? Também um compromisso nosso de fazer uma segunda audiência em breve, sem ainda a data pré-definida, mas uma segunda audiência. E aí, na segunda audiência, a gente investe, a gente bota todo mundo para falar primeiro e depois as instituições. Pode ser? Fechou. Ah, tá. Eu vou também fazer uma questão regimental que é para colocar, pedir para quem está fazendo a taquigrafia, incluir todas as manifestações no YouTube e também no nosso relato. Tá bom? Gente, eu dou por encerrada essa audiência pública e agradeço todos e todas. Obrigado. 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 Obrigado.